Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e tô começando mais um Inteligência Limitada. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e muito mais temáticas do que eu e você, não é? Sacou? Total. Qual é o tema, cara? Qual é o tema? Um monte de gente aqui, quando a gente anunciou ele, falou que Leandro Mais Tema, Twin Mais Tema, eu não tô entendendo nada. Não tô entendendo nada também. Ele vai ter que explicar pra gente que esse tema, o que é o tema. Vilela, prazer estar aqui, obrigado pela recepção. Leandro Twin Mais Tema foi uma coisa que eu criei, porque o meu YouTube eu sempre entendi como uma biblioteca fitness. Então assim, quando a biblioteca você tem ali uma organização por categorias e as pessoas vão até lá pra buscar alguma coisa. Playlists? É, só que mesmo quando você entra, por exemplo, numa playlist, você tem dificuldade, né? Que eu tenho mais de dois mil, acho que eu tenho uns dois mil vídeos. Caramba! E todos são de conteúdo. Aí eu quero, por exemplo, sobre alimentação saudável, eu quero sobre treino de perna. Como você faz? Então, aí justamente isso, eu falei, meu, o que que aconteceu? Eu lançava um vídeo pessoal, pô, mas faz um desse. Eu falava, já tenho. No outro dia eu lançava um vídeo, pô, mas você não falou disso. Já falei um ano atrás. E aí eu falei, eu vou ter que começar a educar o público, porque eu entendo que a gente, a primeira geração, né? Eu tô no YouTube há 12 anos, mais ou menos, 10, 12 anos. Então a gente é a primeira geração, então não tem uma educação digital ainda. Youtuber tio, né? Na verdade. Somos. É, quando você e eu começou, com certeza não tinha um curso de como agir no YouTube. Provavelmente a gente vai fazer esse curso, né? Então eu falei, meu, preciso educar o pessoal. Então todo vídeo meu eu falo. Qualquer dúvida que você tiver, lembra de procurar Leandro Twin mais tema. E eu fui falando isso e realmente surtiu muito efeito. Pessoal, ah, Betalanina. Leandro Twin mais tema. Isso. E aí o pessoal, ah, Betalanina. Leandro Twin Betalanina e tal. E aí, beleza. E aí resolveu. Só que, o que que aconteceu? Todo vídeo que tem por aí... Virou bordão. Virou bordão. Então, tem uma treta lá, Leandro Twin, mas como desceu o cacete no cara. O que? Tudo que você pode imaginar. Tudo que você pode imaginar. E às vezes eu, meus vídeos sempre são educativos e eu sempre uso piadas de cunho sexual. Sempre. Por exemplo? Ah, por exemplo, ah, quantas refeições por dia é bom? Olha, você pode fazer entre três a seis refeições. Então assim, um número que eu gosto muito é quatro. Então vai de quatro que você não erra. Aí os caras, Leandro Twin mais come de quatro. Leandro Twin vai de quatro que não era. Cacete e planeta total, né? Só que eu tenho... Agora eu vou fazer uma revelação. Você gosta mais de exercício de empurrar ou de puxar? É tipo isso. Vai no de empurrar, que eu te empurro. Só que eu... Eu não gosto de me meter a ser comediante. Então eu não sou aquele cara que fala e fica rá 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 rindo porque se a piada for ruim, né? Eu vou passar pelo ridículo. Então o que que eu faço? Eu faço a piada e não rio, né? Então eu vou fazer uma elevação lateral pra focar um pouco mais a cabecinha. Então você quer focar mais a cabecinha? Só que eu não rio e eu continuo. Ah, você fala como se fosse... Normal. Alguns saem sem querer. Os primeiros saem sem querer. Aí depois eu vi que era inteligente ser assim. Aí eu comecei a fazer as piadas e eu não dou risada. Ou seja, a piada que ficar ruim não tem problema nenhum. Não era pra ser piada. Não era pra ser. E aqui ficar bofa, nossa, olha que inocente. Se você riu, o problema é seu. Mas antes de a gente continuar nesse papo, Oleni, como o pessoal participa desse... desse chat maravilhoso hoje? É o seguinte, já tá fixado lá no chat da live as regras, tá bom? Você pode participar com pergunta, com comentário. E com temas. E com temas, exatamente. Aquele famoso jabazão pra ajudar a gente, né? Se inscreve no canal, torne-se membro, ative o sininho, dá like no vídeo. Hoje a gente vai querer muito o tema do pessoal, então coloca aí o Leandro Twin mais o tema que você quer. E aí, mesmo que ele tiver feito vídeo, porque aqui ele tá em outro lugar, a gente fala de novo aqui. A gente fala de novo aqui. Mas tem que pedir aí. Exato. Fechou? Fechou. Paquito, você já começou a treinar? Ah, comecei. Eu tô... O que você tá fazendo diariamente? É, eu tô fazendo flexão de dedo, mexendo no WhatsApp. Não, aí não conta, não conta. Meu treino, eu programei pra começar segunda-feira que vem, sem falta. É? Sem falta. E a gente tá incluso nisso? Ué, eu não sei. A vida é de vocês. Eu vou começar. Então bora. Bora? Eu vou com você. Então fechou. Fechou. Eu tô só esperando. Leandro, você acredita no que a gente tá falando, cara? Segunda-feira a gente discorda. É igual eu sempre falo assim, tem uns caras que às vezes chegam pra mim e falam Pô, Leandro, faz um projeto. Amigo pessoal mesmo, assim, cara que é descontextualizado e tal. Ele pega assim e fala, ô, faz um projeto comigo e tal, Leandro. Acredita em mim. Eu falo, não, tem problema. Vamos fazer o seguinte. A gente tira uma foto agora, certo? E daqui seis meses a gente tira a outra. Se você não fizer nada, eu inverto. A de depois fica de antes, que você vai piorar. Porque eu sei que você vai piorar. Eu sei que você vai engordar. E a de hoje vira o depois. Entendi. Então não tem como dar errado pra mim, entendeu? Cara, é por isso que o Rubens pediu minha foto também, né? É, se você não fizer nada daqui seis meses a engordar, mais ele inverte a foto. Agora que eu percebi esse negócio, cara. Ele mandou, manda uma foto de agora. Mandou essa pra mim, cara. Foi essa mesmo. Vai te trocar. Meteu essa, velho. Manda a foto de agora. É, parece que rejuvenesceu. Parece que tá mais novo. É lógico, a foto de dois anos atrás. Total. Mas, Leandro, você trouxe meu presente inútil? A gente começou conversando. Ah, e aí? O que que você vai me mostrar? Vamos ver. O que você acha que é isso? É um negócio de colocar bebidas pra treinar, como chama? É, uma coqueteleira. Ou, quando eu trabalhava na loja de suplemento, era uma cotequeleira pra alguns. Cotequeleiras ou coqueteleiras. O que que o pessoal coloca aqui? Whey Protein, daquela agitada? Qualquer coisa. Essa daqui tem um valor sentimental bem especial pra te falar a verdade. Você usou bastante essa? Usei. Porque eu tô com a Growth Supplements, que é uma empresa que patrocina, que acredita no meu trabalho. E eu tô com eles antes de se chamar Growth, né? Porque eles começaram assim, era o Fernando, vendia suplemento a granel. E foi dando certo, foi dando certo. Eu lembro até do dia, ele chegou e falou assim, Leandro, eu fui primeiro patrocinado só até hoje. Aí eu vou explicar porque que eu não sou mais patrocinado. Uma vez que eu falei isso, explodiu de visualização. Então, o corte pode colocar nesse título que vai dar certo, que já deu. Como que é? Assim, porque eu não sou mais patrocinado da Growth Supplements. Fechou aí, Paquito. Aí eu vou te explicar a história. Eu lembro do dia que o Fernando chegou pra mim e falou, Leandro, não vai chamar mais o Whey do Fernando, que tá ficando... Dá pra ser um pouco mais profissional do que isso, né? Eu falei, legal. Whey do Fernando. Aí ele falou, vou chamar Growth. E eu odiei o nome. Eu falei, nossa, nada. Mas eu, amigo... Porque assim, você tem o nível de amigo, muito amigo, que você vai falar, pô, ficou uma bosta, você troca. Só que eu era só amigo dele. Eu falei, legal pra caramba, vai nessa. Ficou show, nome bom. Só que Growth, Growth, depois que... Então, eu tenho o nível de amigo, quando o cara faz uma tatuagem bosta e te mostra... É, onde a tatuagem... Então, eu nem era tão amigo, mas eu falei pra pessoa, ficou uma bosta. O cara me mostra a tatuagem pra Quito. Eu nem tinha tanta intimidade, eu já falei, ficou uma bosta. Olha... Mas tudo bem. Mas tudo bem. Depois eu cubro ela. Tá bom, tá bom. Ajuda... Vai treinar com ele, ajuda ele no supino. Quando ele estiver falhando... É... Quando você colocar os dois dedinhos por trás dele, pra subir a barra, aí você deixa cair. Se eu colocar os dois dedinhos por trás, sobe a barra? Olha lá, ó. Se eu fico quieto, passo abatido, não é uma piada ruim. Mandou uma piadora aí. Foi a piada, mas se ficasse ruim, ninguém tivesse rido, continuava igual. Se eu colocar dois dedinhos, sobe a barra? É, dois dedinhos... Aqueles dois dedinhos do amigo que vem por trás, só pra eu fazer a barra subir. É isso. Mas eu vejo o pessoal... Depois eu falo esse negócio da galera ajudando no treino. Mas aí ficou growth mesmo? É, aí ficou growth, né? Com o TH no final. É difícil de falar, né? Growth. É, a instintiva a gente fala growth, né? Aí até teve uma reunião com o pessoal do time pra fazer todo mundo falar growth pra começar a influenciar o pessoal certo, né? Aí hoje todo mundo fala growth, a maioria. Growth. E por que eu não sou mais patrocinado da marca, né? É bem legal essa história. Muito legal, na verdade. Talvez seja a história mais legal que eu tenho. Aí eu já falo no começo, o pessoal já sai do mundo. É, já sai. Não, vai ter mais história. Não, o que aconteceu? Eles começaram me dando suplementos, tá? Beleza, me deram suplementos, ok? E aí chegou um momento que eu terminei a minha primeira faculdade, que eu fiz pedagogia, eu sempre quis ser professor. E quando eu fui entrar em educação física, eu saí da escola que eu dava aula. Eu dei aula pra criança de 7, 8 anos. Aí eu saí de lá. Quando eu saí, eu queria no outro ano iniciar a educação física. Porque eu gostava muito da área já. E eu inclusive já trabalhava com isso. Aí eu mandei mensagem pro Fernando e falei assim, ó Fernando, na época ele me dava 300 reais em suplementos. Eu falei, tem como você me dar 600 reais em dinheiro, ou seja, dois meses adiantados, pra eu pagar a matrícula. Porque senão eu vou ter que esperar um ano, seis meses, vou perder a matrícula. E aí eu vou procurar emprego de qualquer coisa, porque qualquer emprego eu vou conseguir pagar 600 reais, mas eu não queria perder a matrícula. Mas eu mandei assim, mas eu te falei, a gente não era amigão. A gente era ok, a gente tinha uma relação comercial. Aí eu mandei meio desacreditado, né? Ele pegou e falou assim, manda a conta, assim, desse jeito. Tudo bem, mandei a conta, já deu certo. Aí ele me depositou 1.800 reais. Aí eu, ô Fernando, então você depositou 1.800 e tal, era só 600. Aí ele falou, não, faz o seguinte, eu vou te depositar esses 1.800, que seriam seis meses adiantados, que eram em produto, ele pôs em dinheiro. Eu vou te depositar isso aí pra você procurar emprego com calma, pra você não escolher qualquer coisa e tal. Eu falei, pô, que cara, 10, né? 10, 10, 10. Aí eu arrumei um emprego numa loja de livro infantil, um quiosque. Foi um emprego que eu menos gostei, porque não tinha nada a ver comigo. Tudo bem que eu era da educação, mas não tinha nada a ver. Mas foi uma ponte pra eu entrar numa loja de suplemento, que aí eu me encontrei. Foi o meu primeiro emprego fitness, vamos dizer assim. E aí eu arrumei um emprego, fiz a matrícula, comecei a cursar. Quando vem em fevereiro, 600 reais na conta. Aí eu falei, pô, ele esqueceu. Já tinha adiantado seis meses. Fui lá, mandei mensagem pra ele e falei, ô Fernanda, lembra que você me depositou seis meses e tal? Ele falou, não, aquilo ali foi presente e eu dobrei o seu patrocínio em dinheiro, daqui pra frente é isso mensal. Quer dizer, o cara pagou minha faculdade. Total. Aí quando eu me formei, aí eu dei o troco. Eu liguei pra ele e falei, então, não quero ser mais patrocinado da Growth. Ah, mas por quê? Brigou com alguém? O que que aconteceu? Eu falei, não, não. Na verdade, na verdade, eu quero... Até me emociono às vezes. Eu falei que eu não quero ser mais patrocinado. Não que eu quero sair da marca. Aí ele não entendi. Eu falei, eu não quero mais que você me dê nada, porque você pagou meus estudos. Então eu quero retribuir agora, daqui pra frente, sem nada financeiro. Sem ter uma contrapartida financeira, vai continuar falando da marca. E estamos assim até hoje. Isso tem, então, sei lá, quase 10 anos. E aí, eu até... E eu não queria nem produto. E eu tomava suplemento. Aí eu fui e comprei os produtos, paguei. Aí quando eu paguei, que ele viu que caiu no sistema, ele me ligou e falou, não, ó... É produto, pelo menos deixa eu te dar. Ele falou, pelo amor de Deus, eu vou te dar um tapa na sua cara. Aí ele... Aí eu pensei muito, né? Dois segundos. Falei, tudo bem, aceito os produtos. Então, já que você quer me mandar tanto assim, né? Aí hoje eu peço produtos à vontade, de forma livre. Ele é uma pessoa super querida. De vez em quando ele me... Já aconteceu assim, Leandro, vamos pra não sei onde? Ah, não sei. Aí ele, o que o professor vai fazer esse final de semana? Aí eu falo, nada. Aí ele, você sábado e domingo está de boa? Tô. Aí ele pega e manda lá. Duas passagens, duas hospedagens. E a gente vai pra um hotel junto, né? Cada um com suas respectivas, lógico, né? Sem dois dedinhos por trás. Não vai de quatro, que você vai errar. E aí tem essa... Aí a gente virou ultra amigos, né? Porque a partir do momento que eu... Parece que tem uma coisa assim, né? Não sei, não quero generalizar, lógico. Mas quando você desvincula o financeiro, você vê que tem uma coisa legítima, né? Você vê que tinha um... Claro, não tem interesse, né? É, e assim, e eu vou falar bem a real mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Eu não tô com a Growth. Eu tô com o Fernando. Se o Fernando vendesse hoje e abrisse uma barraquinha de cachorro quente, eu vou falar, fecha a área fitness, eu vou virar agora chefe gourmet de cachorro quente. Vou te divulgar. Porque assim, é uma gratidão que eu tenho por ele, eterna. E aí, essa foi a minha primeira coqueteleira da marca. Como chama o cara? Fernando Rosadasi. O Fernando, então... Você vê a diferença quando um cara correto e quer ajudar mesmo, né? Fernando... É, ele é uma pessoa muito benevolente, assim. Dá pra ficar um podcast falando dele aqui. Uma vez eu fui fazer doação pra uma... Como fala? Pra um asilo, né? De fraldas. Aí mandei pra ele, pra brincar, né? Mandei pra ele e falei... E aí, o que o doninho de loja de suplementos tá fazendo? Porque ele me chama de professorzinho. Aí ele pegou e mandou... Na hora, na hora. Ele mandou a foto de um caminhão, tipo de cesta básica. Ele tá mandando pra não sei onde. Nossa. Aí eu falei... Pô, o Fernandão não dá, cara. O bicho é bom. Não sabe brincar, né? A gente ia jantar, às vezes, em Balneário, Camboriú. Aí tinha um pessoalzinho que olha o carro, né? Ele... Ah, posso olhar o carro? Ele... Claro. Por favor. Olha o carro, chegou, ele deu 100 conto pro cara. Eu falei... Eu falei... Eu vou virar olheiro de carro. Aí ele... Não, Leandro. Eu falei... Porque não. Porque em São Paulo a gente dá 10 reais. 5 reais, 10 reais, às vezes. Quando dá, às vezes não dá. Tem cara que dá moeda. Ele deu 100 reais. Ele falou... Leandro, 100 reais não vai fazer diferença. Pra mim. Agora, pra ele, ele vai comprar, às vezes, um negócio pro filho dele. Ele vai comprar um... Entendeu? Aí você fala... Ele tem total razão. Porque, realmente, 100 reais... Mesmo que a gente não tenha o nível financeiro dele... Pra muitas pessoas, 50 reais não vai fazer diferença. Porque, às vezes, você vai jantar num restaurante e gasta, tipo, uma grana. E, às vezes, você não dá umas moedas que você tem, às vezes. Né? E isso é muito louco, assim. Então, ele me ensinou várias coisas na vida, assim. Entre elas, ser grato, ser benevolente, sabe? São atributos nele que eu admiro muito. Entendi. Paquito, você pode dizer o mesmo de mim? As palavras que ele... Aqui, não agora, mas no futuro, assim. Enquanto você referia a mim, o Gervilela e tal... Então, vai depender das suas ações. Por enquanto, eu acho que você não merece. Por enquanto, ele é o cara que fala mal das suas tatuagens. É, então. Porque é tanto aguardado. Não esquece, Paquito. Ô, Lene. Pode contar comigo. Obrigado. Pode contar comigo. Tá vendo a diferença? Tá vendo a diferença? Não garantiu o emprego, outro não. É, exatamente. Todo dia, o Paquito caminha pra no mês seguinte, ele não tá aqui. Ele não faz uma coisa pra garantir o trabalho. Tava soltando gases outro dia aqui, cara. Mas se você tá aqui até hoje, é que você é bom pra caramba, então. Ou eu não tenho alternativa também, né? Ou é o resto que é muito ruim, né? Exatamente. É igual quando o pessoal fala, caramba, Leandro. Você deu certo nessa área. Eu falo, não, não dei certo nessa área. Eu errei no resto. É. Mas é a verdade. Porque pra uma coisa que a gente acerta, na verdade, a gente tá errando pra 99.9. Mas eu tava vendo no seu canal, tem vídeo pra caramba sobre vários assuntos. Até por isso que você fala pro pessoal dividir por tema, né, cara? Eu tava vendo o lance de alimentação é uma coisa que mais aqui, o pessoal, quando a gente fala, que o pessoal curte pra caramba nessa área de vida saudável. E eu vi um vídeo de você falando a diferença entre vida saudável e vida fitness, né? Porque tem diferença, pra mim era a mesma coisa. Saudável, fitness, qual a diferença básica? É um abismo, Filello. Por exemplo, eu comer comida saudável é diferente de comer comida fitness, né? Então, é. É mais ou menos, né? Temos algumas coisas similares e outras não. Então, por exemplo... Tem um celular dando interferência. Acho que tem algum celular dando interferência. O meu não é aqui. Parou, né? Parou. Parou, parou. Agora parou. Tá bom. Não, 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 parou. Então, assim, o que que acontece? Coca zero, que é zero calorias, ou suco de laranja? O que que a gente escolhe? Então, na nossa cabeça... Por que você tem dúvida? É, o suco de laranja é mais saudável, né? Tá, mas o suco de laranja eu vou tomar 500ml e vai me dar 300 calorias e a Coca zero não vai me dar nenhuma caloria. 300 calorias é coisa pra caramba. É tipo... São 300 calorias contra zero. Esse que é o grande ponto. É, uma não dá nada e outra dá... Uma não tem nada nutritivo, mas também não tem caloria. E outra tem nutritivo, mas também te dá 300 calorias. É isso? É. Então, assim, se eu tô fazendo uma dieta de redução de peso, talvez a Coca zero fique mais bem encaixada do que o próprio suco de laranja. Já tá errado, então, o que eu faço? Porque eu tomo suco e... Então, não, calma. Aí é que a gente tem o abismo de fitness e saudável. Porque, assim, o certo seria o quê? Eu tomar suco de laranja. Qual que é o certo? Ao certo. Certo, suco de laranja. Se eu tratar uma pessoa como um amontoado de músculo e gordura. Se eu tratar uma pessoa como pessoa, pode ser a Coca-Cola. Esse que é o grande ponto. Por quê? Porque uma pessoa tem história, tem medo. Ela é viva. Ela é viva. Realmente viva, assim. Ela não tá ali batendo o coração e circulando sangue. Não. Ela tá lúcida naquele ambiente. E ela tá lúcida com o passado dela. Então, se você coloca uma Coca zero pós-almoço, ao invés de deixar nada. Coloca nada. Então, assim, melhor tomar Coca zero ou água? Água. Tudo bem. Então, você terminar o almoço e tomar um copo de água. Aí, uma semana, duas semanas. Na terceira semana, essa pessoa sente muita vontade de doce. Como a barra de chocolate desiste da dieta. Será que foi eficiente tirar a Coca zero? Será que a Coca zero ali não seria bom? Até ela poder criar um hábito inteligente. Aquilo virar e cortar de vez. Entende? Então, o fitness e o saudável são coisas diferentes. Quando um fisiculturista quer ganhar massa muscular. Ou uma pessoa normal quer ganhar massa muscular ou perder gordura. Ele come as mesmas coisas. Ah, é? Ele come arroz integral. Ele come frango. Ele come batata. Ele come salada. Pra ganhar ou perder peso. Tanto faz. Qualquer tipo de dieta, você vai usar as mesmas coisas. O que vai mudar são as quantidades. Então, dependendo da estratégia. Por exemplo, um fisiculturista que está perto de uma competição. Ele não pode com aquele carboidrato. Aí, ele desconta lá a vontade de doce nele. O carboidrato... Sei lá. Toma dois litros de Coca-Cola no dia. Um exemplo. Só que aquilo pro físico dele. Pra aparência física dele. Não muda nada. Entendi. Então, é uma escolha mais inteligente. Então, assim. Você ser saudável. É você escolher alimentos saudáveis. Você ser fitness, em tese, seria um saudável. Um saudável. Então, eu continuo saudável. Continua saudável. E aí, eu busco performance em cima disso. Ganhar músculo. Perder gordura. Porque, por exemplo. O músculo que você tem hoje. Você quer aumentar. Você falou que queria começar. Mas você não precisa de mais músculo do que você tem hoje. É. Na verdade, eu preciso... Não sei se é ao mesmo tempo. Mas é reduzir gordura e aumentar músculo. Ok. Mas você quer aumentar músculo. Sim. Pra quê? Você precisa de mais músculo pra viver? Não preciso? Mais do que isso? Mas, por exemplo... O que você ganharia com mais músculo? Não sei se eu tô falando besteira. Me diga. Mas, por exemplo... Quando eu vou levantar alguma coisa ou fazer alguma coisa, eu sinto que talvez se eu tiver... Eu tinha antes músculos nas costas que me ajudavam a fazer essas coisas. E agora tá me dando um mau jeito. Tem a ver ou não? Sim. Mas vamos assumir que você tá nesse ponto. Acima disso, pra quê? Pra fazer todas as atividades que eu fazia antes. Então, tudo bem. Você chegou nesse nível. Quando o pessoal chega nesse nível, eles querem mais. Ah, sim. Pra quê mais? Aí eu acho que é estética. Aí você entra no fitness. Ah, entendi. Porque você vai ganhar músculo acima do que é necessário pra viver. Pra viver. Hoje a gente não sobe em árvore. Não, até porque pra viver uma barriguinha não vai fazer mal pra ninguém. Não. Eu conheço um monte de pessoas que tem o percentual de gordura adequado. Homem é de 12% a 18%. Mulher de 16% a 24%. Pessoas estão dentro desses valores. Por exemplo, o cara tá em 18%. Ele quer 10%. Ele quer 8%. Você entende? Aí você fala, mas pra quê? Porque no dia a dia isso não vai fazer diferença. Em tese, né? Mas as pessoas que te procuram, que conversam contigo, normalmente é pra quê que elas querem mais músculos? Por estética. Só estética. É. Nunca é saúde. Não, então. É saúde até o ponto que aquela musculatura atende os padrões de saúde. Ah, eu consigo agachar. Eu consigo pegar coisas no armário. Eu consigo... Tudo bem. Daí pra cima... Por que eu tô rindo quando ele fala, consigo agachar, consigo pegar as coisas lá em cima. Então, pra fazer essas coisas, às vezes tá doendo, entendeu? Então, tudo bem. Tá num nível que a gente precisa caprichar um pouquinho mais. É. Porque a gente vai... Ele tá sendo educado até, né? Né, Lênis? É. Você também tá mal, né? É. Eu tô precisando fortalecer a musculatura aqui. Tá mal? Tô mal, tô mal. Só o Paquito que não precisa nada, né? Já tá pronto. Nem nasceu ainda, né? É, ele tá... Você tá bem? Cara, eu tô razoável. Quanto tempo ele tem? 21. É. Com essa idade, né, cara? Se não tiver bem... Quando você não tiver bem... Talvez eu seja muito magrinho. Talvez. Ok, mas... Aí é estético. Você consegue fazer tudo? Agachar, pular, correr... Consigo, consigo. Tranquilo. Tá. Transar. Sem dor. Não tem muito tempo, mas... Não tem o parâmetro. Não faço, então eu não sei dizer. Consegue, mas não faz, né? É. Consegue, mas não faz. Mas dois dedinhos por trás, como é que faz? Ah, esse daí dá bagunça, cara. Faz a barra subir, né? Não, mas falando sério. A gente... Normalmente o pessoal hoje tá buscando muito mais músculo do que precisa. É. Falando de forma funcional, né? E tudo bem. Não tem problema nenhum. Porque às vezes... Eu já escutei isso. Ah, estética é futilidade. Não, estética não é futilidade. Não, claro que não. Só estética é futilidade. Então você viver... Baseado na sua estética aí é futilidade. Ah, aí é futilidade. Agora, a estética é muito importante. Eu sempre falo pros alunos. Se você for em qualquer lugar do mundo, qualquer única pessoa que você tem certeza que você vai encontrar lá. Você. Qualquer espelho que você olhar, você vai se ver. Então se você não gostar do que se vê, puta, dificultou um pouco a chance de ser feliz. É. Né? Se a gente olhar... Pô, se eu sou feliz com o meu corpo, qualquer espelho que eu olhar, eu vou estar lá? Então eu tenho chance de ser feliz todo dia, o dia inteiro, de graça. Não, e isso você ainda consegue mudar. Você não consegue crescer 10 centímetros de altura. É, sim. Tem algumas coisas que são... Você não consegue algumas coisas. Agora, o músculo, você consegue aumentar. Consegue diminuir a taxa de gordura, né? Exatamente. Mas aí, voltando no saudável fitness, cai justamente nisso. O saudável seria você comer frutas, etc. O ser fitness é pensar estrategicamente para tentar conciliar o máximo de saúde possível com o máximo de performance física possível. Então, por exemplo, numa dieta restritiva, onde eu quero perder gordura, que eu não precisaria perder, porque eu já estava bem, eu vou usar uma coca zero no lugar de um suco de laranja. Para ter um déficit calórico maior. E eu matar uma vontade de doce e alguma coisa. A coca zero, ela mata a vontade de doce? Ela engana o cérebro? Aí vai de cada um, né? É, neurocientificamente falando, sim. Porque ela é uma coisa doce, que o corpo lê como doce. E isso pode ser o suficiente para você. Ele não está trazendo açúcar. Eu digo por mim. Termino de fazer uma refeição. Às vezes eu sinto vontade de comer uma coisinha doce. E às vezes é qualquer coisinha. Pode ser um quadrinho de chocolate. Para mim também. Um shotzinho de Coca-Cola. Ou duas mexeriquinhas ali pequenininhas. Qualquer coisa doce é suficiente. Então, assim, poderia me ajudar. Poderia ser parte da minha estratégia usar um refrigerante zero. Mas isso não é saudável. Entra como fitness. Entendi. Por exemplo, vou tomar hormônios em dose suprafisiológica. Assim como o corpo produz para ganhar músculo. Isso não é saudável. Isso é fitness. Então, tem um abismo muito grande. Por isso que a gente vê atletas fazendo coisas que são incongruentes com as coisas de saúde. Porque o objetivo deles não é saúde. Que nem eu falo para os homens. Quer saúde? Corre no parque de manhã. Toma suquinho de laranja. Dorme 10 da noite. Acabou. É isso. Você vai para a academia. Normalmente o pessoal que vai para a academia não adianta falar com hipocrisia. Ou eu que vivo dentro de uma bolha. Aí você me corre se eu estiver errado. Mas a maioria que vai hoje é por estética. Acho que sim. E depois saúde. Então, mas você acha que é uma escolha? Por exemplo, quem está escolhendo uma vida altamente de performance e tal. Ela está escolhendo isso em detrimento da saúde? Ela vai viver menos? É uma balança sim ou não? Chega a um ponto de... Sim, existe um ponto. Acho que tem um ponto. Então, até aqui é saúde, saúde estética, saúde estética, saúde estética. Aqui. Esse é o limite. Daqui a saúde começa a cair e é para a estética subir. Isso aí com certeza. É mesmo? É porque tem... É o cara de alta performance? É. Por exemplo, um atleta de fisiculturismo, de altíssima performance, mesmo que ele tenha uma boa saúde, poderia ser muito melhor se ele não se metesse com isso. Entende? Da mesma maneira que... Porque parece que eu estou atacando. Não, eu amo o esporte. Da mesma maneira que dirigir um carro a 300 km por hora é um despropósito. Ninguém precisa saber dirigir igual o Rubens Barrichello. Para que eu quero saber dirigir a 300 km por hora? Para que fazer uma curva a 200 e pouco por hora? Onde você vai usar isso? Mas isso é legal. Para quem gosta, né? Eu digo eu, eu gosto de automobilismo. Então, por exemplo, eu andar a 200 km por hora é uma coisa que eu me sinto bem. Mas é desnecessário. Não é... Vamos colocar assim. Não é a coisa mais segura do mundo. Não quer dizer que eu vou morrer. Mas quer dizer que eu tenho mais chance de. Entendi. Entendi. Então, quando o cara está levando... Quando a pessoa está levando essa coisa ao limite, ele está sabendo que ele corre o risco de perder 5 anos da vida, 10 anos da vida dele lá na frente. Ou tem um problema de... De lesão. De lesão e tal. Sim, sim, sim. E assim, eu não acho que isso é problemático. Eu acho problemático a pessoa que... A gente vê muito isso na área, tá? Conhecimento raso em termos hormonais, por exemplo. Que é onde mais o bicho pega, né? Sim. O cara que é muito raso, que não conhece nada, ele tem medo. Porque ele não conhece nada. O cara que manja muito de hormônio, ele tem medo. Porque ele entende muito. Se você pegar o Paulo Muzi e for conversar com ele, é um cara que tem medo. Porque ele sabe o que pode acontecer. Qual que é o problema? Ele sabe que é tão complexo, tão bizarro, que até hoje se descobre coisas novas que o cara tem medo. Agora, qual que é o cara que não tem medo? O meio termo. O cara que começou a ler um pouco, ganhou um pouco de conhecimento, mas não aprofundou. Esse cara é muito problemático. Por exemplo, eu tenho cursos, né? De dieta e tal. Eu tenho um curso de esteroide. A maioria que compra o meu curso e faz, fala, não vou fazer por conta. Porque ele começa a entender, ele aprofunda. E na verdade, o pessoal acha que é um incentivo, né? Pô, ele tá fazendo um curso de esteroide? Ele vai ensinar o pessoal a tomar e tal. Não. Eu comento ali as coisas que acontecem. Doses que os fisiculturistas usam. E aí, justamente, desincentiva o pessoal. É justamente o oposto. O cara sai dali e fala, eu vou procurar um médico porque realmente, oito horas de curso, eu saí daqui atolado de informação, coisas que eu nunca tinha ouvido falar. E imagina só o que pode acontecer comigo se eu tomar sozinho por conta própria de um laboratório underground, etc. Então, a informação é a chave do sucesso. Então, quando a pessoa vai se aprofundando, ela vai tendo cada vez mais medo. E aí, o destemido que é o problema. Por quê? Porque ele não joga o jogo consciente. Se você chega numa teta de alta performance, vamos trazer pra outro esporte. Chega num cara de moto GP. Você sabe que 300 por hora, você tem uma grande chance de morrer, né? Ele fala, tenho. Mas tá tudo bem com isso, lógico. Ele sabe disso, né? Lógico. Tá tudo certo. Tá tudo certo. É o que eu amo fazer e eu vou acelerar a moto e seja o que Deus quiser. Ótimo. Agora, e o cara que tirou a carta agora e acha que pode dar 300 por hora na avenida e morre. E ele não tinha essa noção que era tão perigoso assim. Entende? Então, a preocupação é com não jogar o jogo consciente. Não aceitar as regras do jogo porque nem entendeu as regras. Porque acha que sabe mais o que sabe, né? Porque o hormônio é silencioso. A pessoa começa a tomar. Se ela não tirar exame, tem muita coisa que ela não sente. E ela acha que tá bem. Na verdade, às vezes ela acha que tá até melhor do que antes. Porque o hormônio deixa a gente, às vezes, com mais energia, com mais força, com mais vigor, com mais confiança. E pode cobrar lá na frente. É, às vezes até na hora, né? Ah, é? Dependendo do que a pessoa usar. Porque assim, quando você fala de hormônio, a gente tá tudo bem. Hormônios e esteroides. Mas se você trabalhar com um hormônio, por exemplo, insulina, né? Que você compra na farmácia sem receita, inclusive. Insulina, você pode morrer na primeira. O quê? Sim. Você tem uma hipoglicemia medicamentosa que não tem freio metabólico. Porque quando você tem uma hipoglicemia, o seu corpo desencadeia uma série de processos para tentar levantar esse açúcar no sangue. Então, você tem lá um pico de cortisol, um pico de GH, um pico de adrenalina, um pico de noradrenalina, um pico de glucagon. E tudo isso vai te ajudar a aumentar o açúcar no sangue. E aí, esses mecanismos são antagônicos da insulina. Então, ok. Então, você tem ali uns hormônios hiperglicemiantes funcionando. Numa hipoglicemia, isso é muito bem-vindo. Agora, e ele abaixa a tua produção de insulina. Agora, e quando a insulina vem de fora e ela cobre todo o resto? Você vem perdendo açúcar lá, a glicemia plasmática. Tá lá, 80, 70, 60, 50, você vai se sentir mal, 40, 30, 20, você já desmaia e continua zero. Acaba o açúcar no sangue, glicose daqui, morte cerebral, tchau, acabou. Entendeu? E insulina é tão perigoso que a gente vê pessoas experientes. Teve um caso, eu não lembro o nome, se lembrasse também não venha o ponto de falar. Era um fisiculturista, acho que ele era de Brasília, alguma coisa assim. Fisiculturista e nutricionista, morreu com o uso de insulina. Um atleta profissional, um cara que vive disso e que é nutricionista, que não é um leigo. É, ele sabia os riscos. É, porque, por exemplo, eu vou aplicar 10 UIS, então para cada UIS eu jogo tantos gramas de carboidrato, porque é o que vai puxar para dentro da... Entendeu? E aí a galera começa a ficar confiante, começa a deixar os limites cada vez mais apertados. E aí quando você tem uma hipoglicemia, todo mundo que já teve sabe que vai até que você desmaia. Só que você desmaia, cai no chão, não tem o que fazer. Tem um outro atleta também que morreu, provavelmente de insulina, porque encontraram ele comendo. E aí ele morreu asfixiado. Por quê? Porque ele estava tentando engolir a comida para... Porque ele sentiu a hipoglicemia e falou, vou morrer, então vou comer, vou comer, vou comer. Só que aí quando ele engoliu, ele apagou, entrou aqui, deu asfixia. Talvez até se não tivesse asfixiado, talvez aquela comida no estômago processasse e ele voltasse. Então assim, insulina é extremamente perigoso. Então, pensa, uma pessoa desinformada, o insulina é bom, insulina é... Escutou alguém falando. O atleta tal toma, tudo bem, compra na farmácia sem receita, é barato. Primeira aplicação, tchau, morre. E morre rápido. Rápido. Dependendo da velocidade que for usada, em minutos a pessoa morre. Meu Deus. Qual é a sensação de quem está morrendo por esse... É uma hipoglicemia, é só isso, ela começa a ficar tremedeira, aquele suor frio, aquela vista turva, dificuldade para raciocínio, coração acelerado. A pessoa sabe que está tendo uma hipoglicemia. E aí, já vi até relato uma vez num fórum, de um cara que ele girou 10 uís para aplicar, só que ele confundiu e não viu direito e girou 100. O quê? E aplicou. Quando ele olhou e falou, puta, é senha, vou morrer. Ele pegou açúcar e começou a engolir açúcar. Açúcar e água, açúcar e água. Mandou, sei lá quanto, meio quilo de açúcar. Passou mal, 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 mas conseguiu se safar. Então, assim, é perigoso. Senão ele teria morrido. Ah, com certeza, com certeza. Fez uma matemática errada, ele jogou 10 vezes mais. Dá uma overdose, realmente, de insulina. E isso você pode morrer na primeira. Então, você entende que os hormônios esteroides, eles são mais seguros. A insulina aí já não é. O GH é o do crescimento, né? É, o hormônio peptídeo, ele já é um pouco mais tranquilo. Mais seguro, né? É, ele faz o contrário da insulina, né? A insulina é hipoglicemiante. Então, ela vem lá e tira o açúcar do sangue e estoca. Aí você pode ganhar musculatura, pode ganhar glicogênia, etc. O GH já é o contrário. Ele é hiperglicemiante. Ele tira do estoque e joga para a corrente sanguínea. Por isso que ele é um hormônio lipolítico, que tem ação de perda de gordura. Porque ele tira do estoque e joga para a corrente sanguínea. Para ser usado? Para ser usado. Então, ele tem uma propriedade... De dar mais gás para treinar, para fazer as coisas ou não. Por subir um pouco a glicemia, se a pessoa está em uma dieta muito restritiva, pode ser que sim. Mas, dependendo, pode dar uma hiperglicemia tão grande, porque é uma dose de fora, né? Dependendo do quanto usar, porque aí pode dar sono, né? Porque sabe quando você come muito e dá aquele sono não. Então, pode piorar a performance. Mas, o GH já é 10 vezes mais seguro. E o poder estético do GH, ao contrário do que o pessoal imagina, é baixo. Ah, é? É baixo. O pessoal faz uma associação do preço do GH com o efeito estético. Então, assim, é muito caro e aí vai dar muito resultado absurdo. Você imagina o cara que está inventando o GH lá, o cientista. Ele é, realmente, isso aqui para marombeiro vai fazer ganhar músculo, eu vou cobrar caro. Não, não é assim. O cara vai olhar e falar assim, pô, essa molécula foi difícil para caramba de sintetizar. É difícil para caramba de armazenar, de transportar, porque ela é sensível à temperatura. Então, assim, tem uma perda grande, tem um cuidado gigantesco. Então, isso encarece o preço do produto. Só que aí é o que eu falo. O maior efeito do GH, qual que é o maior efeito do GH de todos, em termos estéticos? É você pagar caro por ele e ficar motivado e fazer o trabalho por isso. Porque é o que eu mais vejo, cara. É o efeito, realmente, da pessoa, pô, eu gastei, né, estou gastando 4 mil reais por mês de GH, então eu vou treinar e vou fazer dieta, porque eu não vou jogar fora 4 mil. Ela tem resultado, porque treinou e fez dieta, em vez de dar mérito para ela mesma, dá para um produto que fez pouca coisa. Entendi. Por exemplo, testosterona, oxandrolona, é muito, um poder estético muito maior do que GH. Só que, às vezes, o cara paga baratinho na testa, toma, aí não treina direito. É, bem isso. A gente vê muito isso na prática, muito, muito, muito. E tua história, cara, quando começa esse interesse, desde criança, como que é? Não, eu fui, eu sempre quis ser professor, né, isso aí sim. Mas professor do quê? Cara, eu queria ser professor de matemática. Ah, é? É. Aí depois pensei em ser de português. Por quê? Tua família é de professores? Minha mãe era professora, né, e quando eu era mais novo, todo mundo falava que eu explicava muito bem. Por exemplo, eu ensinei um vizinho meu a entrar na internet, que na época era demais, assim. Meu pai trabalhava com manutenção de eletrodoméstico, dessas coisas, é. Ele tentou me ensinar isso, eu odiei, assim. Nossa, foi uma época muito triste da minha vida, porque ele queria, né? Claro, passar o bastão pra você. É, mas ridícula, assim, eu não gostava. E aí quando eu ia explicar alguma coisa, né, ah, me explica como é que tá na internet. Eu ia lá e dava aula. Tipo, mas eu tinha 10 anos, 11 anos. E aí o pessoal elogiava, você falava, nossa, o seu filho explica muito bem e tal. Eu falava, caramba, que legal. E eu não fiz nada demais, assim, achava que era, tipo, só ia fazer um passo a passo. Aí eu falei, ó, eu quero ser professor, beleza. Aí eu entrei em pedagogia, porque não tinha matemática pra conseguir bolsa, na verdade. Porque eu não tinha como pagar. Então eu falei, pô, vou procurar uma faculdade que eu consiga ter uma bolsa, né? Pra ele tirar uma bolsa pra dar certo. Aí eu entrei em pedagogia. Na pedagogia, tinha academia de graça. Aí é que eu falava pro pessoal, academia, na época o de graça cabia no meu orçamento. Era só o que cabia, era o de graça. Porque se tivesse que pagar, não ia dar. E aí eu comecei a fazer, desenvolvi o gosto. E aí eu falei, vou fazer educação física. Aí no primeiro ano da faculdade eu quis... Eu falei pro meu pai, na verdade, né? Falei, pai, ó, eu vou parar a pedagogia. Porque eu descobri o que eu amo de verdade. Que é educação física, que é musculação. Que eu quero fazer isso pro resto da vida. Ele falou, você tá empolgado. E poderia não estar errado, né? Isso não seria nada incomum. Uma pessoa de 18 anos ficar empolgada com alguma coisa. Ele falou, você tá empolgado. Eu falei, não, pai, mas eu gosto muito e tal. E mesmo que eu esteja, ele, não. Então se você realmente, se você realmente quer isso pra sua vida, então termine essa e mostre pra mim e faça outra. Então tudo bem. Aí eu me formei em pedagogia há quatro anos. Terminei, quando eu terminei, falei pra ele, agora eu vou entrar em educação física porque eu não estou empolgado. Eu realmente amo isso. E tudo começou porque eu fui obeso, né? Fui muito obeso. E aí, você sabe que, por exemplo, quer ver uma coisa como é leve? Você gosta de humor negro, Vilela? Adoro. Eu também, muito. Mas quando é com a gente, não. Quando é com a gente, eu não gosto. Aí eu só gosto quando é com os outros. Era gordo. Então tinha aquele apelido de Jô Soares, Faustão, Baleia Assassina, Orca. Isso, quantos anos você tá falando? Até os meus 15. Tá. Aí eu peguei e falei, não, eu vou emagrecer. Eu não aguentava. Teve um dia que fizeram um bullying, que na época eu não chamava bullying. Tinha um carinha que os caras chamavam ele de chupeta de baleia. Ah, é isso aí. Você escutava também. Padrão. Tá rindo o quê, ô? Isso é bullying, cara. Quem tá rindo aí? Você nunca tinha escutado? É porque já tinham me chamado de chupeta de baleia de chocolate. Quanto era mais novo. É mesmo? Tem o... É... A rolha de poço. A rolha de poço. Que é óbvio. Aí teve um dia que teve um bullying bem pesado, assim. Tipo, a sala inteira. Zoando. A sala inteira. Literalmente inteira. Talvez um ou dois ali ficaram quietos. Eu lembro que eu chorei muito, assim. Fui pra casa muito... Não queria mais ir pra escola. Não queria mais. Aí meu pai, né, com aquela... Meu pai sempre teve uma coisa pedagógica, psicológica muito requintada, né? Ele falou, você vai, eu te racho. Então... Foi por... Era o que meu pai faria também. Eu vou te dar uns tabefes pra você... É, você tem duas alternativas aí. É, só você apanha... Não, assim, ou você vai apanhando ou você vai. Mas você vai. É. E aí eu acabei voltando. Mas aí eu falei, meu, eu vou mudar isso. Porque eu já tinha tentado fazer dieta. Só que eu desistia. Falei, se eu desistir, eu volto no outro dia. Beleza. E aí eu comecei e perdi. Bastante peso. Só na dieta ou treinando, fazendo alguma coisa? Jogar a bola na rua na época. Tá. Jogar a bola na rua, comia pouco e emagreci. E aí eu comecei a adotar também. Ah, cabelo raspado. Tinha um cabelão assim. Mas por quê? Não, eu gostei. Foi coincidência, coincidência. Aí o meu apelido deixou... Você quer tentar chutar um apelido de alguém que acabou de emagrecer? Você não vai acertar. Você não tem essa crueldade dentro de você. Manda. Eu passei de chupeta de baleia, etc. Pra... Eu fiquei magro e careca. Câncer. Olha o câncer vindo aí. Que? Mano! Os caras pegavam muito pesado, velho. Coisa pouca. E o Manu que ia passar na minha cabeça. Eu pensando, cara, o que que pode... Que perde peso e é careca. É. Olha o câncer vindo aí. Pegou câncer. Aí eu falei, bom... Você vê que a nossa forma física não... Você vai continuar sendo... Mas você perdeu, tipo, quantos quilos? Quase 40. E foi rápido, né? Tipo... Em quanto tempo? Ah, 4, 5 meses. É porque nessa época é mais fácil de perder e mais fácil de ganhar, não é? Perdi muito músculo também. Não fiz um processo tão... Tão certinho, né? É, não tinha conhecimento, né? Cara, 40 quilos, velho. Aí eu peguei e comecei a fazer musculação pra tirar flacidez e tal. Tomei gosto e... Inclusive isso é muito inteligente, né? Porque o que a gente mais vê é o pessoal alugando a magreza. Alugando? Com certeza, se já aconteceu com você, você conhece alguém. O cara, ele faz tudo que tem que fazer e fica magro. Aí ele volta a ser gordo. Então, por quê? É um aluguel. Porque tá errado a metodologia. Porque quem quer emagrecer, emagrece. E emagrecer é pra sempre, né? É até engraçado porque assim, o cara... O gordo, quando ele fica magro, ele não fica magro. Ele fica ex-gordo. É. Você não vira magro. Eu nunca fui magro, eu já fui ex-gordo. Entendi. Então, o que que acontece? Eu vou fazer uma... Eu fiz umas contas. Isso muito tempo depois, né? Então, escutem quem tá em casa. Essa câmera pega. Então, escute você que tá em casa. Presta atenção nisso. Porque eu demorei anos pra chegar nisso. Ó, eu calculei mais ou menos as calorias que eu gastava quando eu era gordo. Que eu comia, desculpa. E eu comia por volta de 3 mil calorias. Chutando, tá? Comia salgadinho tanto. Fiz uma continha. Besteira em guardanapo. E pô, eu comia 3 mil calorias. Hoje, sabe quantas calorias eu como pra manter o meu peso? 3 e 500. Então, quer dizer... Qual que é a chance que eu tenho de voltar a ser obeso? Nenhuma. Porque eu já como mais do que antes. Você entende? Não. Então... Você come mais hoje em dia. Isso. Você tem mais chance de voltar? Não. Porque eu tenho músculo que consome. Essa é a grande diferença. Porque assim, ó... Antes você não tinha... O corpo não precisava de tanto que você tava comendo. E hoje o seu corpo naturalmente já precisa... Então, por isso... Então, se eu encher de músculo, eu vou poder comer mais? Mais do que hoje. Você entendeu? Então, quando eu... Tá, e o cara... Primeiro o cara que me deu um morco... Esse que eu incendi. Esse que eu incendi, cara. Mas você só poderia ouvir isso de um ex-gordo. Cara! Minha vida é comer. Isso mudou minha vida, velho. Não, mas... A gente vai poder comer mais, cara. É só ter mais... Lógico. Quando eu atendo um aluno... O corpo já... O músculo precisa de mais energia, então? É, por exemplo. Quando eu emagreci, eu fui pra 70 quilos. Certo? Eu pesava 106. Tá. Foi pra CT. Pedi 36 quilos. Foi pra 69, na verdade. Quanto você tem de altura? Um 79. Tá. Só que com 69 quilos, eu tinha que comer 1.800 calorias. Só que eu comia 3.000. Eu tenho uma chance gigantesca de voltar a engordar. Porque é muito difícil sustentar o resto da vida, metade das calorias que eu ingeria antes. Agora, se eu pego e aumento a minha musculatura e com mais músculo e mais força, eu treino mais pesado e gasto mais calorias. Porque se você fizer um treino de uma hora e eu fizer um treino de uma hora, exatamente o mesmo treino, eu gasto o dobro de caloria de você. Porque eu levanto o dobro de peso. Entendi. Então, hoje eu como muito mais pra manter o meu peso. Então, não tem mais como eu engordar. E é isso que eu falo pros alunos quando eu atendo. Eu falo, eu quero que daqui um ano, daqui dois anos, você esteja comendo mais do que hoje. E não menos. Mas eu não entendo uma coisa. Na época que eu treinava, eu já fui treinado todo dia e tudo mais, me dava menos fome do que hoje, cara. Isso que eu não entendo. Você tem um... Tem várias coisas aqui, mas... Sabe, terminou o treino. Era pra tá morrendo de fome, não? A chama anorexia pós-treino, chama isso. Mas não deveria ser o contrário? Devia me dar uma fome absurda e eu querer comer tudo? Não. Porque quando você treina, você ativa o sistema nervoso simpático. Já ouviu falar dele? Já. Então, é uma parte do sistema nervoso que é autônomo. A gente não controla, entre aspas, né? O corpo funciona isso sozinho. Sistema nervoso autônomo. Bater o coração. Isso é autônomo. Eu não consigo. Lógico, um puta monja, um cara... É outra história. Então, quando você treina, você aumenta esse sistema nervoso simpático. Que é o que te coloca no estado de luta ou fuga. E o estado de luta ou fuga é sempre um estado combativo. Então, você não vai sentir fome quando você tá correndo de um leão ou lutando com ele. Quando você treina, você levanta esse sistema e você derruba o sistema nervoso parasimpático. Que eles são ao contrário. Quando um sobe, um inibe o outro. Não tem como ficar os dois em alta. Impossível. Então, quando você treina, um outro ponto também que acontece é que você mobiliza o sangue, né? Que poderia estar no processo digestivo. Esse sangue sai daqui e vai pra onde precisa. Vai pros músculos. Vai pras periferias que a gente chama. Sai da parte central e vai pra parte periférica. Como você fica sem sangue aqui também, você pode... Até por isso que aquele lance da sua mãe. Olha, come e não vai pra piscina. Não, você pode nadar. O que você não pode é fazer força nadando. Só que vai falar isso pra uma criança. Fica lá descansando. Não, não vai ficar. Então, você tirando o sangue da parte central, a tua fome acaba. Só que com o tempo, você aumentando a tua musculatura, aumentando o teu gasto, a tua fome nos outros momentos do dia podem subir um pouco. Por exemplo, é muito comum, atletas, o dia que tem mais fome é o dia que não treina. Porque aí não levanta esse daí. Por isso que quando tem alguém obeso, até mesmo antes de pensar em fazer dieta, começa a fazer exercício. Porque fazendo exercício, a fome já vai diminuir. Certo? E fazendo exercício, você abre lacunas pra um aproveitamento diferente dos nutrientes. Por exemplo, vou lá e faço uma corrida. Ou uma caminhada, que seja. Uma pessoa que tá obesa, se ela caminhar, ela sobe a frequência cardíaca igual uma pessoa magra correndo. Então, ela pode fazer uma caminhada. Corre ou só caminha? Essa daí eu também uso nos vídeos. Só caminha. Então, você que tá gordinho, só caminha. E eu continuo pleno como se nada tivesse acontecido. Quando você faz essa caminhada, por exemplo, você depleta glicogênio. Glicogênio são as cadeias de glicose dentro do músculo. Então, pensa assim, o músculo é uma bexiga. Certo? Enchi a bexiga. Eu aumentei a bexiga? Sim e não, né? Eu aumentei o enchimento da bexiga. O ar é a glicose, a bexiga é o músculo. Então, quando eu aumento a minha musculatura, eu preciso encher ele de carboidrato. Por isso que eu posso comer mais carboidrato. Mas uma pessoa que tá gordinha, por exemplo, e começa a fazer uma caminhada, ela perde esse glicogênio. Então, quer dizer, a próxima vez que ela comer, primeiro a glicose que ela comeu, o carboidrato, vai pro músculo e depois vai gordura. Então, ela já ganha nesse ponto. A proteína que ela ingeria e não servia pra nada, porque lá, unha tá ok, cabelo tá ok, brota no bailão pro desespero dos reglamentos. Desculpa. Eu falo pros caras, é o Leandro esquizofrênico. Às vezes ele aparece, fala um negócio, vai embora, eu converso comigo mesmo gravando, é incrível. E eu discordo de mim mesmo, né? Eu deveria só concordar comigo. Bem-vindo ao meu mundo. Mas tá tudo ok, né? A proteína já tá utilizada pra isso, o resto vai virar o quê? Gordura. Aí você tem um dano muscular. Opa, tua proteína vai pro dano muscular. Então, quer dizer, tudo que a pessoa come, mesmo que ela continue fazendo a mesma dieta, ela tem tendência a emagrecer. E aí, é legal que quando ela começa a fazer exercício, automaticamente ela vai entrar na dieta. É automático, porque ela vai perceber que, poxa, eu tô me esforçando por uma hora e eu poderia acelerar esse resultado em, sei lá, cem vezes se eu fizesse uma dieta. Então, como eu já tô fazendo isso, então eu vou fazer dieta também. Entende? E eu sempre indico os alunos fazer exercício pela manhã. Por quê? Porque, lógico que não são todos, tá? Mas alguns, é de novo o que eu falei, eu não posso tratar o vilela igual um monte de músculo e gordura. Isso aí o computador faz. Eu jogo os teus dados lá, ele monta uma dieta, um treino, te entrega e tchau. Eu tenho que tratar do ser humano. Então, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade na aderência da dieta, eu falo pra ela, faz o seguinte, faz uma caminhada em jejum. Por quê? Porque a pessoa acorda e faz uma caminhada. Então, assim, a primeira coisa do dia ela fez certa. Então, ela acordou, tomou um café, fez uma caminhada. Cara, ela não vai chegar em casa, vai abrir a geladeira, vai comer uma pizza. Ela acabou de fazer uma caminhada de 60 minutos. Ela vai lá e faz a primeira refeição certa. Ela faz a primeira refeição certa, ela já se programa pra fazer o almoço certo. Aí ela almoça bem, ela vai conseguir ter energia pra treinar bem. Então, ela vai pra academia e faz um treino. Ela terminou o treino, ela fala, pô, eu já fiz? Café da manhã certo, almoço certo, cardio, treinei bem, eu não vou errar agora. Pós treino, certo? Vem a janta, ela acerta. Agora, começa o dia errado. Putz, aí vai aí. Uma situação, você tá lá de domingão, vamos fazer um churrasco, Vilela? Você fala, vamos aí, beleza. Aí você tem que treinar no domingo e ir pro churrasco. Tá? Você treina primeiro e vai pro churrasco. Rola, rola. Vai pro churrasco e tenta treinar depois. Você perde a vibe. É. Você fala, não, vou ficar muito cheião. Ah, já comi também. Então, você já me garanta no treino de manhã. E se você garante o treino de manhã, vem aquele churrasco que você fala, pô, eu não vou beber. Eu treinei hoje, né? Ou se eu beber, eu vou beber menos. Então, você tem que estar trabalhando com a parte mental da pessoa, porque senão vira tratar... Um professor meu da faculdade falou essa frase, eu nunca mais esqueci. Você não pode tratar o seu aluno com um amontoado de músculo e gordura. Ele é mais do que isso. Ele é vivo, ele é ativo, ele interage, ele tem passado, ele tem anseios. Então, se você não entender isso, aí deixa o computador fazer. É melhor, porque ele vai errar menos que você ainda. É, com certeza. Então, mas dessa fase então que você emagrece, você começa a treinar, e aí você começa a estudar, você falou que iria ser professor. E daí, qual é o seu encaminhamento? Você começa a trabalhar? É, eu me senti muito deslocado numa época da minha vida. Muito, muito deslocado. Porque eu fazia pedagogia e eu gostava e estudava o dia inteiro, eu estudava o dia inteiro coisas da área fitness. Então, nutrição, suplementação, treino, até esteroide depois. Demorei um pouco para estudar de esteroide, felizmente, porque esteroide para iniciante é o pior erro que tem. É um carro de Fórmula 1 para quem saia da autoescola. Não serve para nada, é só para se matar. Então, eu comecei a consumir esse conteúdo e eu sabia que eu poderia ajudar as pessoas. Só que quando alguém me perguntava alguma coisa, até porque meu físico estava mudando, então o pessoal falava, mas... O que você está fazendo? É, o que faz proteína? Eu não me sentia legitimado de falar. Eu me sentia muito deslocado nessa época. Então o pessoal vinha e perguntava, isso aqui eu falava, eu não sou da área, acho chato ficar falando e tal, então procura um professor, procura um nutricionista. E quando o pessoal me perguntava de pedagogia, eu também não falava, porque não era o que eu estudava o dia inteiro. Eu falava, pô, eu vou para a faculdade, eu mato ali, eu passo com nota boa, porque qualquer um passa. Digo nota boa assim, a nota menor é sete. Pô, sete para cima, qualquer um tira. Então assim, não sou grande coisa nessa área. E na outra área eu não posso falar porque eu não me sinto legitimado a falar e eu sei que eu entendo. Quando virou a chave que eu entrei na faculdade de educação física e eu arrumei um emprego numa loja de suplementos, aí eu me encontrei. Aí eu falei, porque aí eu falava, agora eu estou autorizado a falar, eu sou da área, eu trabalho na área e eu já estudo isso há anos, já apliquei em mim. Então assim, nesse momento, eu já gravava vídeo antes, porque foi o que pareça, apesar de eu não me sentir legitimado, eu gravava vídeo antes, porque eu achava que não ia dar em nada, porque não tinha aquela coisa de... Uma cobrança. Não, fazia totalmente... Eu fiquei quase quatro anos sem ligar o Google AdSense. O pessoal falava, mas não vai ligar? Não, isso é só para brincar. Era muito descompromissado mesmo, era hobby. Então naquele momento que teve essa virada de chave, eu me senti legitimado a falar. E nos vídeos, é notável assim, eu não vou lembrar exatamente a data, mas você vê os vídeos até ali, eu falava e me portava de um jeito. Dali para frente era outro jeito, parecia outro Leandro. Inclusive o pessoal comentou nos vídeos na época. É. Nossa Leandro, o que aconteceu? Você melhorou muito a sua didática? Eu não olhei nada, é porque eu estava, eu falei, agora eu posso falar. Mesmo assim, primeiro ano de educação física, mas daí? Eu estou na área, eu estou estudando, eu sou da área. Eu sou a área. O que você se sente, não integrante, mas você se sente a área, porque a área é feita de pessoas, então eu sou parte da área. Nesse momento, a minha vida, aí assim, daí para frente, tudo deu certo. Eu sempre falo para o pessoal, eu tenho muita sorte, muita sorte, um monte de coisa minha foi sorte, um monte de coisa foi acaso, um monte de coisa caiu no colo, e tudo assim, porque eu estava no, fazendo o que eu gostava. Isso faz uma diferença absurda, né? Por exemplo, o pessoal fala assim, nossa, a sua consultoria, né, o meu irmão, às vezes, uma vez falou, pô, a consultoria que você fez, muito boa, né? Você teve uma ideia fantástica, eu não tive ideia nenhuma. Sabe como eu comecei o meu negócio? Eu fazia vídeo, eu fazia porque eu gostava, daí de repente, aí eu trabalhava numa loja de livro infantil, fui deixar um currículo na loja de suplemento, o cara da loja de suplemento me chamou para fazer uma entrevista, na entrevista ele pegou o notebook e virou assim e falou, o que é isso aqui? É dos vídeos meus da internet, ele achou. Aí eu olhei assim e falei, perdi o emprego. Perdi o emprego, lógico, lógico. Aí eu falei, não, então, é que eu gravo umas coisinhas e tal, não, a gente adorou, é o que a gente quer. Pô, isso aqui tem poder, isso aqui é bom. Ah, arrumei o emprego e tal. Daqui a pouco, aí passou um tempo, veio um cara e falou, Leandro, por um acaso você monta um treino para mim? Eu falei, e eu montar treino para você? É, porque eu vejo os teus vídeos e tal. Falei, tá, monto. Quanto você me cobra? Dá uma caixinha. Ah, 50 reais está bom? Tá bom, 50 reais está bom. Aí é outra piadinha, né? Quem abriu meu negócio foram vocês. Mas é verdade. O Lenny está adorando a live de hoje, não é Paquito? É a quinta série. A Lenny está aprendendo pra caramba. Só faltou churrasco. Quinta série fitness, né? Não, mas realmente, quem começou o meu negócio, pronto, ninguém abriu nada, quem começou o meu negócio... Foi essa necessidade do pessoal te procurando e tal. Foi o público que começou o negócio. Mas até então, seus vídeos ainda não tinham muitas visualizações, ou já estava rolando... É que assim, é difícil dizer muitas ou poucas, porque... Pra época? É, pra época, eu fui o primeiro canal fitness. Ah, é? O primeiro canal fitness? A concorrência estava muito alta, então, só tinha eu, então os caras falavam, é, idiota mesmo. Então, essa foi minha outra sorte. Você vê hoje em dia, né? O que tem... Se eu fosse... Às vezes o pessoal pergunta, uma vez o cara parou na academia e falou, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Cara, aquele desgraçado, podia ter perguntado qualquer coisa. Qualquer coisa, eu estava pronto pra tudo, menos pra... O que você acha que foi determinante na sua carreira? Nossa. Eu olhei assim e falei, putz... Aí eu dei aquele embromeixo, não, então assim, acho que constância, acho que... Depois eu fui pra casa e falei, não, deixa eu parar pra pensar nessa resposta. Eu não sei. Eu não faço ideia. Tipo, caiu no meu colo. Eu comecei a fazer vídeo... O que foram acontecendo... Ah, é. Eu comecei assim, num fórum, onde eu respondia o pessoal, interagia no fórum, que eu criei só pra ler. Aí depois de um tempo, eu falei, pô, agora eu domino alguma coisa. Eu pegava os posts do pessoal, e eu reescrevia melhorando a didática. Aqui eu olhei e falei, eu posso fazer melhor do que isso? Não o conteúdo. Entendi. A didática. E eu colocava lá o pessoal, nossa, entendi. Agora sim, nossa, ficou muito claro. E eu fui ganhando relevância. E tudo assim, o que vocês esperavam ganhar isso? Nada. Era só retribuição. Porque eu tinha aprendido muito ali, agora eu posso retribuir com a comunidade. Basicamente isso. Aí eu, um dia eu tive a ideia, eu falei, eu vou... Porque eu sempre, eu sou muito do audiovisual. Eu não sou muito de ler, eu não gosto de ler livro. Eu leio o livro, mas eu não gosto. E eu acho que não tem problema nenhum não gostar e não ler também. Porque eu acho que tem muito jeito de aprender hoje. Só que eu sou audiovisual. Eu aprendo ouvindo, por exemplo, deixar o elogio, eu tô podcast. Eu não sei se você viu o que eu escrevi no Instagram. E é de verdade mesmo, Vilela, tá de verdade mesmo. Você e o Arthur Petri são os melhores pra mim. Eu tô realizando um sonho de estar aqui. Os podcasts daqui pra frente, todos eles vão vir como a mais. Tipo, o teu e o do Petri, eu falei, os dois que eu queria ir muito. Fui no do Petri e agora tô aqui. Então assim... Mas eu acho que o meu e o dele tem uma vibe diferente mesmo, né? É o que combina comigo. Eu já vi vários seus, assim... Pra conhecimento, assim, pra aprofundamento de tema, eu acho que são... São diferenciados. Então assim, de verdade, eu tô realizando um sonho de estar aqui. Pô, obrigado. Eu cheguei aqui nervoso e eu não fico nervoso em frente de câmera faz tempo. Um cara maior que a gente ficar nervoso não é boa, né, Lene? Você tem que... O Paquito... Diga. Sempre deixa o pessoal menos tenso, se é que você me entende. É, igual fiz com o mandíbula aqui. Exatamente. Fazer uma massagenzinha. Isso, isso. Oferece, pelo menos. Não vai fazendo já. Não, não. Oferece. Tá bom? Depois eu te dou um treino com as dedinhas, aquela coisa mais nossa. Mas obrigado, Leandro. Não, de verdade. É legal você estar aqui porque... Cara, todo podcast que a gente faz que traz esse tipo de conhecimento é absurdo. o que vem de público novo que começa a ver um e ver todos, né? Porque aí vai ver o do Muzi também, vai ver que vai cruzando as informações, né? Cara, eu tive muita sorte na minha vida porque, por exemplo, imagina, os dois podcast que eu queria estar, eu fui. Você está com quantos anos? 32. 32. O Fernando Sardinha, quando eu comecei a treinar, eu era um fã dele absurdo. Quando eu fiz 24 anos, no meu aniversário, eu treinei com o Sardinha e mais do que isso, eu gravei com o Sardinha. Não é assim uma coisa de ah, eu sou, ele é meu ídolo, eu sou fã dele, Sardinha e Leandro. Não, eu fui lá no dia, Sardinha e Leandro. Lógico que, numa concepção de análise, porque pra mim estava assim mesmo. Eu olhava, estava com o Sardinha 10 vezes. Ah, porque o Sardinha foi muito legal. Você assistiu, né? Lógico, sem dúvida. Inclusive, ele vai bater um milhão hoje, provavelmente. Ele está com 999, falei com ele, falei, tem que seguir lá o Fernando Sardinha. Siga lá, siga lá. Aí depois eu, tem duas casas que eu sou fã, que é o Sardinha e o Muse. Não que eu não goste do resto, sempre falo isso, igual os podcasts. Não que eu não goste do resto, eu gosto de vários, gostei de vários que eu fui, estou desmerecendo ninguém, estou enaltecendo o que eu gosto, é diferente. Aí depois o Muse. Daqui a pouco, tem o WhatsApp do Muse, converso com ele. Então assim, é umas coisas tão, tão surreais. Eu cresci, sei lá, vendo o Rafinha Baço, daqui a pouco estava conversando com ele num podcast. Então assim, eu tenho uma sorte, eu tenho um canal que se chama Amigos por Carros, que era um canal que eu assistia tudo, que eu gosto muito de carro. Daqui a pouco, dois dos integrantes viraram meus alunos, eles me chamaram para participar e eu gravo. Amigos por Carros? Vou ver esses aí, eu gosto também desse tipo de conteúdo, se eu não conheço. E aí eu virei integrante do canal. Ah é? É o canal que eu sou fã, eu virei integrante. Então assim, é umas bizarrices na minha vida que, sabe, eu acho inacreditável. A gente não controla, não controla esses caminhos que se cruzam, né? E tudo isso para voltar aqui, enfim, perdi a linha de raciocínio, como fala o Sardinha, foda-se, né? Ele fala, do nada ele solta um foda-se, adoro, eu não falo muito palavrão. Eu comecei a reescrever isso e eu falei, pô, eu sou audiovisual, eu vou fazer vídeo. Na internet, chamei três caras, falei, ó, vamos fazer nós quatro. Eu posto na primeira semana, você na segunda, ele na terceira, o outro na quarta. E aí, para não ficar muito eu toda hora, né? Um por semana, toda hora eu. Imagina só, hoje eu posto um por dia, a gente não tinha essa ideia. Os três deram para trás. E aí eu fui e fiz sozinho, né? Comecei a gravar vídeo, como só tinha eu, porque não tinha ninguém, o pessoal foi obrigado a me consumir, né? E aí eu fui aprendendo no meio do caminho. Se você voltar lá no meu primeiro vídeo, você vai ver que eu não tinha desenvoltura. Eu não era. É normal, isso é normal. Mas eu não era um cara, sabe? Eu não era um cara bom. Não era um cara bom. Eu fui aprendendo. O bom do YouTube ou das redes sociais é isso, você pode ir aprendendo no percurso. Fazendo. É. E qual foi o primeiro vídeo que explodiu, assim, pelo assunto? Então, foi sobre creatina, mas eu nunca tive, a minha carreira é bem engraçada, assim. Eu nunca explodi. Eu nunca, tipo... É mais pela consistência do que ter viral. É, eu sou... eu sou o cara que passou na prova de recuperação. É verdade, é verdade. Não, eu não sou inteligente, eu sou persistente. Tá no lugar certo, então, né? Né? Sentiram melhor agora? Opa! Não, vindo a um programa inteligência, LTDA, combina comigo. Totalmente limitado. Estamos juntos, né? Só que eu sou o cara... Esforçado. Esforçado. Eu tô nesse time também. Eu tenho uma amiga que ela começou a trabalhar comigo e, cara, ela não sabia ligar o computador. Ela não sabia ligar. Ela falava, liga o computador. Ela ia, olhava, vinha no monitor e ligava. Eu falei, não, mas e aquela? Eu nem sei o que é isso aí, que era a CPU, a torre. A CPU, né? Ela olhava e falava, nem sei o que é isso. Mas sabe por que eu acreditei nela? Porque ela é chata, cara. Eu falei, é isso, é assim e tal. Cara, ela dormia e acordava com o negócio. E ela é boa pra caramba hoje no que ela faz. Por quê? Persistência. Então a minha vida sempre foi de persistência. Eu sempre fui constante. Por exemplo, eu posto um vídeo por dia, tem anos e nunca teve um dia que não teve vídeo. Nunca. Eu tenho agenda, eu tenho vídeos gravados, eu até fiquei surpreso. Um por dia, postando direto até dezembro. O quê? Já tá gravado. Já tá certo. Mano, você é muito organizado, cara. Sou. Ela, ela... Não contrata isso. Ela sofre. Pra trabalhar com você. Você tem alguém pra editar seus vídeos? Tenho, tenho. uma pessoa chamada Isa pedir emprego. Não funciona. O que você acha, Paquito? É louco, né? Eu não vou. Eu não vou pronunciar. Você não pode. Eu não vou. Ô, Lely, pode? Eu acho que é meio arriscado. É arriscado, né? Pensa duas vezes. Isa, a gente te ama, tá? Isso é pra cutucar ela, não é pra deixá-la mais eficiente. É, por si. Mas eu sou... Gravo, tipo... Já peguei dia de gravar 25 vídeos, assim, eu vou gravar... O que? No mesmo dia? 25 no mesmo dia. Eu mando tudo pra edição, o cara fala, você é o melhor cara de trabalhar do mundo. Porque sempre tem frente gigantesca, você grava muito rápido. E eu adoro gravar. Então você é bem... Um cara bem... Eu sou muito metódico, sou chato. Por exemplo, a minha namorada foi lá na casa, vou falar da toalha. Ela pegou... Não, ela pegou... Tem a toalha... Tem o jogo de toalha dupla bege e dupla preta. Aí tava a bege. Nossa! Ela foi e pegou a preta. Eu olhei e falei, por que você fez isso? Cara, igualzinho. Você não tá vendo que é a bege? Você pega a outra bege. Não, mas é só uma toalha. Não. Aí eu falei, não, realmente é... Minha casa é a mesma coisa. É assim. Se tiver, se tiver, ela vem aqui e faz isso aqui. Ah, deu, que bonito e tal. Nossa, que bonito. Tá assim. Eu falo, não. Isso é doença. Eu também tô nessa aí, cara. Eu fico louco, louco. Minha mulher dizia, eu comprei uns pratos. Eu falo, não, 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 não. Que prato você comprou? Ela comprou pratos que não tem nada a ver com o resto. Isso. Eu sou desse cara. Então, eu sou, eu sou, sabe, extremamente metódico e até me fez muito mal. Tem que ter um limite, senão realmente começa a fazer mal. Hoje eu tento, que nem o da toalha eu olhei e falei, não. Respirou, contou até 10. E até porque é muito subjetivo, porque poderia ser assim, ah, eu vou colocar duas toalhas diferentes pra saber qual que é a minha, qual que é a sua. Então, assim, talvez ela tinha um limite raciocínio que foi até melhor do que a minha. Então, eu não posso esperar que ela haja como eu espero que ela haja, como eu agiria. Então, eu tento algumas coisas, lógico, né? Eu melhorei muito. Ela vai falar, pô, era pior do que isso. Era muito pior. Melhorou mesmo? Não, agora eu vou falar uma coisa. Aí conheci essa bela peça, a Malu. Ela é a pessoa mais... Foi dia dos namorados, esses tempos aí, hein? É. Ah, eu tenho que contar aquilo lá depois. É um negócio legal. Não, é um negócio legal. Mas assim, e ela é a pessoa, era, melhorou muito também, mais bagunçada que eu achei na minha vida. Ah, é? Eu olhava e falava, não vai dar certo. Não, não vai dar certo. Eu olhava assim, xícara pra não sei onde. Eu olhava, as almofadas viradas. Não vai dar certo. Eu não quero mais. Não quero. Aí eu olhava pra ela e falava, vai, eu quero sim. Então, ela aprendeu a ser, porque são os dois polos, né? Então, ela aprendeu, ela melhorou muito a organização dela e eu, aí tem que partir dela, mas como que eu tô com o microfone, eu falo o que eu quiser. E eu melhorei pro outro lado, que eu acho que eu relaxei um pouco mais também, de não ser tão, né, tão chato assim. Porque isso dá ansiedade, isso dá, você fica nervoso com uma coisa que não precisa ficar nervoso. Então, eu acho que eu tô melhorando. Ela tá me ensinando a ser melhor, me deixando mais desorganizado um pouco. Entendi. Fala, Leni, eu vou pedir um favor pra vocês, mandar uma pergunta, porque eu bebi muita água, você sabe o que eu tenho que fazer agora. Ó, emendando aquela hora que você falou do treino em jejum, o Alessandro Joda, ele mandou uma pergunta aqui falando o seguinte, você falou de cardio em jejum, tenho 128 quilos, 1,73 e 38 anos. Treino e faço cardio em jejum e me sinto muito bem assim. Não tenho tontura e nem fraqueza. Me sinto até mais disposto. Estou errando? De certa forma, faço intermitente. Sim, jejum intermitente. É, o que que acontece? Você tem três estágios pra, quando você resolve treinar em jejum, né? Então, você tem o estágio do completamente iniciante, que provavelmente é uma pessoa que não vai se dar bem com isso, tá? Por quê? Porque, os mecanismos regulatórios que eu expliquei aqui, GH, glucagon, adrenalina, noradrenalina, né? As catecolaminas no geral, o cortisol. De uma pessoa iniciante, ele não funciona muito bem. Então, às vezes você pode fazer uma atividade física e perder rendimento ou até passar mal. Quando você vai melhorando isso, que você vira um intermediário, aí é bacana. Porque quando você é intermediário, os mecanismos funcionam bem. Então, você começa a se regular bem, então você treina bem, faz o cardio bem, tá tudo certo, não passa mal. Mas quando você vira um avançado, volta a ser ruim de novo. Por quê? Porque os mecanismos funcionam ainda melhor. Só que a intensidade do seu treino sobe tanto, que você tem uma tendência a perda de performance, passar mal mais difícil. Mas perda de performance. Então, enquanto você estiver se sentindo bem, ok, continua. Mas de vez em quando, sabe? Uma vez a cada, uma vez por mês, pega lá, manda bastante carbo e faz tudo alimentado, que aí você vê, se tiver uma resposta melhor, você fala, é melhor eu parar de treinar em jejum. Então, aí depois, daí pra frente, você só treina e alimentar do que vai ser melhor. O cardio já é mais tranquilo, que é de baixa intensidade. Manda mais uma aí, já, que o pessoal tá... É, a Natália, ela falou aqui o seguinte, como perder gordura na barriga e não no resto do corpo? Só com lipo, não tem, ou com criolipó. Não tem como, né? Você escolheu o lugar que você quer. É, não tem como. Porque a barriga parece que é a última que você consegue perder, né? É, é uma coisa genética, então, por exemplo, tem mulher que é no tríceps, então, seca tudo e o tríceps fica, né? Então, cada pessoa tem uma região, que é a última a emagrecer e a primeira a engordar. E aí, você só tira isso de forma mecânica mesmo. O resto é persistência, tempo de dieta, vai sair. Só que, às vezes, se o jogo é estético, será que tá valendo a pena? Porque esse que é o grande ponto. É. Ah, o jogo é estético, então eu quero zerar essa barriga, mas aí você fica com aquele rosto que parece que já morreu. Exato. Será que vale a pena? Será que vale a pena ficar muito magro e parecer, né? Uma pessoa, às vezes, até doente, mas eu não tenho barriga. Então, tem pessoas que com barriga ficam melhores num contexto. Então, como é um jogo estético, tem que ver o que fica mais bonito, né? E não, é... Tem uma pessoa que fica muito estranha o rosto, né, cara? Quando magra de tanto, né? E aí, o ponto é, é uma palavra que o Silvio, que edita os vídeos, ele odeia. Ele falou, não fala nunca mais essa palavra que ela não é boa, o pessoal não se sente bem. Eu falo, vocês esquartejam. Não é, porque assim, a pessoa esquarteja, ela fala, ó, essa barriga tá legal. Feliz dia dos namorados, eu gosto de cada pedacinho de você, meu amor. Eu não posso fazer o Mornick, senão vou ser cancelado. Eu sou um professor sério, calmo, comportado. Adoro o Rafinha Barros, adoro o... Como é que chama? O Léo Lins. Eu coloquei o Léo Lins na frente, ele testa os limites, né? Eu adoro ele, eu adoro muito ele. Continue, viu, Léo Lins? Continue. Então assim, não pode esquartejar a pessoa, sabe? Ah, eu quero o braço de não sei quem, a perda... Não, não. É o teu contexto, é o teu corpo. Então assim, pra você zerar a barriga desse jeito, esse é o contexto. Vale a pena ou não? Não tem como esquartejar. Entende? Você não pode esquartejar as coisas. Inclusive as ações. Ou talvez principalmente as ações. A pessoa tem que entender que por exemplo, esse doce aqui, não falando mal, pelo amor de Deus, eu tô no teu programa, você pode fazer o que quiser aí, tá tudo certo. Mas se eu vou comer esse doce, eu tenho que entender que esse doce, eu não posso esquartejar o prazer dele do ônus dele. Tá. Então se eu vou comer um doce, eu tenho que entender que esse doce, ele tá amarrado com atrapalhar o meu objetivo, com uma hiperglicemia que pode me gerar uma diabetes no futuro. Entende? E também, eu não posso esquartejar ele das coisas boas. Ah, uma coisa que me dá prazer, uma coisa que remete à minha infância, uma coisa que... Então tá tudo ligado. Quando você pega o doce, você puxa uma corda de coisas. E tudo aquilo, quando você come, você está aceitando. Então quando você for pensar em furar a sua dieta, não pensa no prazer daquilo ali. Pensa em tudo que tá vindo junto. Talvez essa reflexão ajude a pessoa a tomar uma decisão, vamos colocar assim, mais inteligente do futuro. Porque inteligente do presente é comer. com certeza. Você tá pensando só no presente e no prazer imediato. Isso. E que é importante também. Só que não só. Às vezes, né? É. Porque, por exemplo, que nem eu falei, o lance aí, vamos voltar lá na Coca Zero. Então, de repente, compensa eu tomar uma Coca Zero porque isso remete à minha infância em detrimento de comer uma barra de chocolate e desistir da dieta. Então, tudo tem que ter uma inteligência por trás, uma fineza. as coisas não podem ser montadas por nutricionista, por professor de educação física, por médico de uma forma esquartejada, de uma forma grosseira. Tem que ter uma profundidade maior nas coisas. Entendeu? Por exemplo, a partir do momento que eu faço uma renúncia do álcool no sábado, isso é bom pro meu organismo. Mas pode ser péssimo quando é o dia dos namorados e eu vou acompanhar uma pessoa que gosta. Eu falo como se eu não gostasse. Eu adoro também. Mas você entende que tá tudo amarrado? Então, assim, é só jogar o jogo consciente. Às vezes compensa colocar, se a pessoa tem controle, quatro balinhas dessa após almoço, computado nas calorias dela, ao invés de deixar, não, você não pode mais daqui pra frente, aí um dia ela come o saco inteiro e desiste. Entendi. Fala, Lênis. É o seguinte, o Ítalo Tavares, ele tá perguntando aqui, Leandrão, o que você acha da proteína texturizada da soja para ajudar a bater os macros? É legal falar porque o pessoal acha que soja é uma proteína ruim, igual um cara lá da academia falava, isso é comida de porco, não pode comer isso aí não. Era grosseiro. Coitado do porco. Não fala nada a ver. Coitado não fez nada, cara. A proteína de soja, ela tem um valor biológico de 78, certo? E o frango tem um valor biológico de 80. Então, você vê que em termos de qualidade de proteína, é muito parecido as proteínas animais da soja. Então, a soja é excelente. Eu tenho aluno vegano, 100%, ganha músculo, normal, é uma dieta um pouco mais enjoativa porque você restringe um grupo de alimentos. Então, você tem que martelar mais em soja, misturar milho com ervilha, arroz com feijão, etc. Às vezes suplementar. Mas é totalmente possível crescer sem nada animal. Sabe? Sem nada, 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 nada. Então, proteína, texturidade e soja é bom? Sim. Aí, sempre tem um problema para falar, mas eu não tenho na minha dieta. Eu não sou da gangue da soja, eu não sou vendedor de soja, não tenho nada a ver. Estou dizendo que é uma opção viável. Por exemplo, uma vez uma aluna não tinha muita grana, ela falou assim, e ela, e eu deixo o mérito para ela que eu poderia falar como se fosse eu, ela falou, eu posso misturar a carne moída vermelha com a carne moída de soja? Porque para mim não muda o gosto, dilui e fica muito mais barato. Porque soja é muito mais barato que carne vermelha. Você fala, pô, uma estratégia legal. E ela fazia isso. Então, soja pode, não que precisa, pode fazer parte da dieta. Aí, o pessoal às vezes fala dos fitoestrogênicos, que são hormônios femininos de planta, vamos dizer assim. Só que eles não têm afinidade com os nossos receptores. Então, ele até quimicamente, ele parece o hormônio, mas dentro do nosso corpo não tem ligação. Então, você não vai ter ginecomastia, não vai ter diminuição de testosterona, nada disso. Tem uma pesquisa muito legal que fizeram com ginastas, deram um monte de soja para elas e depois mediram tudo certinho, os hormônios, sabe, maravilha. Então, não tem nada a ver. É a desculpa do brocha, é, eu comi soja, né, é normal. Alguém tem que levar a culpa, né? É, e às vezes não é que a pessoa está sendo mau caráter de... Às vezes a pessoa não tem conhecimento mesmo, às vezes foi uma coincidência, isso pode acontecer. A pessoa, por acaso, começou a comer soja e aconteceu uma coisa na vida dela e aquilo mudou o psicológico dela, ela está com, às vezes, um problema de libido e associa, porque é leigo, não tem problema ser leigo, né? O grande problema é quando você entende errado e replica isso para uma massa quando você é autoridade. Então, isso você não pode fazer. Porque eu, como professor, eu sempre penso isso. O aluno, quando ele vem até mim e as pessoas que assistem meus vídeos, eu considero elas meus alunos, se ela sair do vídeo e não entender o que eu falei, a culpada sou eu. Claro. Porque ela não tem obrigação nenhuma de entender nada. Eu estou partindo do pressuposto que eu estou ali para ensinar. Se eu estou ali para ensinar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é uma leitura. Quem é o meu público? Por exemplo, eu tenho vídeos de, sei lá, como emagrecer. Eu tenho vídeos de como secar. Eu tenho vídeos de como perder músculo, perder gorduras e ganhar músculos. São basicamente tudo igual, só que cada pessoa digita de um jeito e o jeito dela procurar já mostra se ela é leiga ou não. Então, são três vídeos iguais com linguagens diferentes. Porque eu tenho o pressuposto que quem vai acessar são pessoas diferentes. Então, isso é uma preocupação didática. Porque eu poderia falar de uma maneira só. Não, está aí. Aí eu solto um cutting e a pessoa fala, mas o que é cutting? Eu não sei o que é cutting. O que é cutting? É um período que a pessoa faz uma dieta de redução de gordura corporal. Então, uma dieta em déficit calórico é uma dieta de cutting. Só que se eu falo cutting, o cara fala, ixi, não sei o que é isso. Tchau, fechei. Isso aqui não é para mim. Agora, se o cara vai procurar assim, estratégias para chegar em 5% de gordura através de um treino intenso. É uma pesquisa que mostra um domínio, que mostra uma inserção na área. Muito específico. Então, eu posso falar cutting para essa pessoa. Então, o didatismo, ele é... Eu diria que assim, é fator determinante. Total. Aí você falou dos vídeos que mais fazem sucesso. Você falou do creatina. Qual mais? Esse, na época, deu... A creatina, o que é? Você fala. Catadão geral, falando tudo sobre como toma, porque é o melhor suplemento que vai ter. Ah, é? É o melhor suplemento. O que é a creatina? A creatina é um suplemento que ela ajuda na... Se ficar chato, você para, hein? Tá bom. Na recíntese do ADK. Aqueles dois dedinhos vai vir, o cara está testando os limites, né, velho? Já no sonho, eu sou menos teu fã agora também. Você está cutucando o osso com o varacurto. Sabe o que eu fazia com a minha mulher quando ela ia contar alguma história? Não faço isso. Tipo assim, ela fala, você não sabe o que aconteceu hoje no trabalho. Ah, então conta, vai, começa a contar. Então eu... Cara, direto, mano, qualquer história que ela começava, eu começava a se fazer. Cara, faço desculpa aqui. Desculpa, vamos lá. Creatina. Creatina. Você tem um papel para desenhar? Tem a câmera aqui em cima? Tem, tem. Vamos lá. Ainda tem? Tem. o Lene pega para a gente. Porque aí vai ficar mais fácil, entendeu, Vilela? Senão, a caneta é bonita, hein? A gente ganhou de alguém aí, de algum convidado aqui. Qual que é o meu presente inútil de hoje, Vilela? Porque eu também vim só pelo interesse. Nessa caneta, eu levo ela aqui. Você vai usar metade? Acho que tanto faz, vamos ver. Então vamos lá. Aí vai de acordo com aqui, com a minha loucura. Tá. Tá vendo lá? Estou vendo. Então você tem uma molécula que se chama adenosina e ela tem moléculas de fosfato ligado nelas. Certo? Então isso aqui é uma adenosina trifosfato. Quando você começa a fazer... Tá vendo para ver aí? Aqui. Tá. Quando você começa a fazer contração muscular, você vem quebrando essas cadeias de fosfato aqui. Pá! Uma vai embora. Aí vira uma adenosina de fosfato. Tá. Aí você faz mais contração muscular, quebra outra adenosina mono ou adenosina fosfato. A creatina, ela ajuda a fazer uma ressíntese dessa molécula que é fosfato. Então você está ali, você fez uma contração muscular, virou de fosfato essa adenosina. Isso. Essa adenosina virou de fosfato. Duas cadeias de fosfato. Di vem de dois. A creatina, ela vem e ajuda a ressintetizar essa molécula de novo. Você tem de novo uma adenosina trifosfato e você consegue um pouquinho mais de rendimento. Inevitavelmente, inevitavelmente, sem dúvida nenhuma, a gente vai perdendo essas cadeias até que vira uma adenosina sozinha. Mas a gente tenta retardar isso com a creatina. Aí existe uma outra substância, que é a beta-alanina. Vou botar aqui B.A. Que é a beta-alanina, que faz esse mesmo papel da creatina, só que ela faz por outra via. Então você pode associar a beta-alanina com a creatina para melhorar a ressíntese do ATP, adenosina trifosfato. A beta-alanina atua por outra via. Então, essa via aqui é o seguinte. A gente tem enzimas, certo? Então, uma enzima, ela catalisa uma ação, ela acelera. Então, ela transforma, por exemplo, uma coisa pequena numa coisa grande numa velocidade mais rápida. E quando você tem um ambiente ácido, essa enzima, ela é uma proteína. E a proteína, por exemplo, sabe a clara do ovo? Quando você agita a clara do ovo, ela não muda o jeito dela. Quando você aquece uma clara de ovo, ela não muda a cor, etc. Por quê? Porque ela desnaturou. Quando você desnatura uma proteína, você faz um desarranjo das cadeias de aminoácidos que estão todas ligadinhas ali. No caso daqui, que é uma proteína de função, no caso do clara de ovo, não tem problema nenhum. Mas aqui é uma proteína de função. Então, a organização dos aminoácidos dela tornam ela essa enzima. Se esse aminoácido trocar a ordem com esse, eu perco isso. Ela deixa de ser essa enzima, ela deixa de fazer essa função. Entendi. E o ambiente ácido é gerado pelo quê? Pela contração muscular, que inclusive a gente sente às vezes, o músculo queimando, que não é queimação de gordura. É um ácido lático. Então, você faz contração muscular, você produz ácido lático. Esse ácido lático, ele muda o pH, potencial de hidrogênio, e inutiliza essa enzima. E você perde essa ação, por isso que você entra em fadiga. Quando você usa a beta-alanina, você consegue prolongar um pouquinho mais. Então, a combinação melhor dos seus treinos é a creatina com beta-alanina para melhorar a performance. Não existe nada melhor em termos de suplemento do que esses dois. Porém, para continuar aqui, já que eu rabisquei isso aqui, quando você vai perdendo os fosfatos, então eu treinei e perdi os três fosfatos. Me sobrou aqui uma única molécula, que essa molécula ela é de adenosina. Adenosina tem um receptor específico de adenosina. Ela vem, sai daqui, porque ela não tem mais os fosfatos ligando, ela vem e liga no receptorzinho de adenosina, e quando ela se liga nesse receptor, isso gera fadiga, perda de rendimento. Beleza. Qual é uma substância que eu posso jogar que ela é um agonista desse receptor? Ela não é adenosina, mas ela consegue encaixar perfeitamente aqui. É uma molécula que se chama 137-trimetilxantina. Você já ingeriu 137-trimetilxantina? Não faço ideia, acho que não. Acho que sim. O que é? Você acabou de ingerir. Água? Café. Ah, café. Água. Água H2O. Que água que é essa, né? Água H2O. Água está batizada, né? Total. Água H2O. Caffeína? Caffeína é que a gente... Esse daqui é um nome que é assim, ó. Quando você é vendedor de suplemento, você fala, então, esse suplemento aqui tem cafeína. Cara, é. É bom. Esse suplemento aqui é composto por um alcalóide simpático mimético chamado 137-trimetilxantina. Eu vou levar. Ah, muito. Porque é bom. Porra. Certo? Parece que foi o Elon Musk que fez isso, né? No nome dos filhos dele. Pode ser que tenha sido, hein? É. Ó, então a cafeína, que é 137-trimetilxantina, que eu coloquei só para dar um charme aí. Leandro, por que às vezes você fala um nome difícil? Porque eu demorei muito tempo para decorar, não quero me sentir um completo idiota e também não posso esquecer, porque deu muito trabalho para decorar. Então, de vez em quando eu coloco aqui. Essa molécula da cafeína, ela vem e ocupa esse receptor e esse receptor estando ocupado, quando a adenosina vem de lá, ele não tem onde se ligar. E ele não tem onde se ligar, você não sente fadiga. Por isso que as três substâncias que mais vão melhorar o seu treino é a creatina, a beta-alanina e a cafeína. Só que a cafeína tem um pequeno parênteses que a gente tem que fazer. Já tomou um café para cortar o sono e você ficou com sono e coração acelerado? Por que isso acontece? Porque a cafeína, ela começa a se ligar no receptor, certo? Então, ela vem aqui, ocupa todos os receptores, a adenosina vem, fica aqui e fala opa, não tem onde me ligar. Que beleza. Então, você tem desempenho. Maravilha. Só que o corpo olhando aquilo ali, ele fala, opa, está sobrando muita adenosina aqui, hein? Eu vou criar novos receptores de adenosina. Aí, daqui a pouco, você toma a cafeína para ocupar, os que você já tinha e os novos continuam se ligando normalmente. Certo? Certo. Nesse momento, você saturou o teu organismo de cafeína, tudo perde o sentido. Porque você toma a cafeína para ocupar os receptores extras que foram criados. E você vai sentir a fadiga igual. Então, é aquele cara que toma o café não para ficar funcionando melhor, mas para voltar a funcionar igual. Ele está sentindo aquele cansaço, ele toma e fica normal. Ele não fica disposto. Hiperdisposto, como a primeira dose que ele tomou. aí você tem que fazer o processo inverso. Isso vale também para energético, que tem cafeína. Tudo que tem estimulante, qualquer tipo de estimulante, até cocaína, qualquer coisa. Ouviu, Poquito? Só para deixar claro, ele está falando de cafeína, não de cocaína. Sim, sim, claro, claro. Só para deixar claro. Senão você não teria essa lerdeza para falar se você tivesse queirado cocaína. Fala aí, Bilela, e aí, cara, o que é agora? Ia trocar câmera que nem louco aqui, né? Nos primeiros dias. Depois ele ia experimentar esse efeito. Exato. E aí, quando você tem esse fenômeno, você perde o sentido, porque se você usa e não sente mais nada. E você sente os efeitos colaterais só da cafeína. Você tem que parar de usar cafeína. Só que o que vai acontecer? Você tinha 10 receptores, agora você tem 100. Então, toda adenosina tem lugar para caramba para se ligar. Então, quando você corta a cafeína, você sente um cansaço mortal por alguns dias, até o corpo entender que não precisa de tudo aquilo de receptor. Ele desconstrói esses receptores e aí você volta ao teu normal e se você usar uma cafeína de novo, volta a funcionar. Então, o que eu indico? Cafeína, o que a gente observa na prática? A melhor coisa é usar de forma esporádica. Então, assim, dois treinos na semana eu uso uma cafeína. Ou, só o dia que eu estiver muito cansado, uma vez na semana, sempre tentando usar uma dose não para te deixar louco para treinar, mas para te deixar normal. Então, aquele dia que você dormir mal, você toma um café para voltar ao normal, não para ficar hiper estimulado. Entendi. E aí você tem mais longevidade na cafeína, ela tem mais efeito por mais tempo. Boa. Então, esses são os três principais, os três melhores suplementos para o treino de musculação. Cafeína, creatina e beta-alanina. Creatina é o preferidinho da galera, gente? Porque quando eu estava treinando todo mundo era creatina e tal. É, a creatina realmente é o mais famoso de todos os suplementos. Tudo que você coloca creatina até como palavra-chave gera muito interesse. Whey protein é a proteína do soro do leite que aí vai servir para reconstrução. Então, aqui a gente falou dos três melhores para melhorar o treino. Ora, para reconstruir é proteína, só que proteína eu tenho no frango e tenho no whey. E usar o whey pode ser uma péssima estratégia. Por quê? Vou dar o meu exemplo. Eu, whey, obeso. Entenda que ah, mas o valor biológico do whey é 100. Não interessa. Acima de 80, todos os valores biológicos que vêm, a gente está falando de causar o mesmo resultado. Então, frango é 80, carne, peixe 82. Se não me falhar, a memória se falhar, desculpa. Ovo é 90, desculpa, laticínios é 90 e ovo é 95 e o whey é 100. Mas de 80 para cima é tudo igual. Soja é 78. Inclusive, de 78 para cima é tudo igual. Então, se eu ingerir o whey ao invés de comer carne, pode ser uma péssima estratégia porque eu vou ficar com fome. Aí eu furo a dieta. Fica com fome e o valor calórico já foi para lá, entendeu? É, os dois têm 100 calorias, no exemplo. Os dois têm a mesma quantidade de proteína. Os dois vão recuperar um músculo igual. Ou seja, comer... Mas por que você fica com fome? Porque o whey tem um processo de digestão muito mais rápido e ele é líquido. O cérebro não entende. Não tem mastigação. Entendi. O esvaziamento gásico dele é mais rápido. Ele é uma proteína mais rápida. E isso pode ser bom ou ruim. Vamos pegar um cara magro, né? Paquito. É, que cheira a cocaína. Coisa desse tipo. Tá, paquito. Isso, é ele mesmo, né? Tirando a parte da cocaína. Precisa fazer uns exames antes de contratar o pessoal, né? Tem, é... É que... Tirando a parte de ser magro é ele. Então, tá. É ele. É ele. Tirando a parte de ser magro. Então, se ele toma whey, pode ser bom. Porque às vezes ele não tem apetite e ele não consegue comer três filés de frango. Meu, é uma coisa que ele não tem problema é com apetite. Pega o trezeiro por aí. Como come esse negócio aí, cara? Mas isso é um papito do metaverso que cheia a cocaína. Ele perde o apetite. Mano, esse cara é magro porque, cara... De ruim, né? De ruim, velho. De ruim. Mas tem cara magro que não consegue comer. Tem mesmo? Tem, não consegue comer. Tem, tem, não consegue... Tem um limite. É, e quando você vai comendo muito todos os dias forçando cada vez esse limite vai ficando mais... Atingindo mais rápido, né? Vai saturando. Então, por exemplo, nesse caso, ele toma um... Se ele tivesse problema de apetite, então... O whey, por exemplo, é uma boa. Agora, você vai pegar uma pessoa que tá obesa e vai tirar o frango dela pra colocar o whey... Aí, de novo. É, aí é tudo assim. Tudo é um contexto. Só que o whey pode gerar um estímulo psicológico nela de estou tomando alguma coisa e vou treinar melhor. Então, tudo é um contexto. Você tem que sentir quem que você tá atendendo. Pô, uma pessoa muito leiga que acredita que o whey é uma coisa sensacional. É, pra mim, quando eu tava treinando ano passado e tomava o whey, pra mim era pior porque eu não passava fome e eu tava ingerindo mais coisa, né? Então, exatamente. Então, assim... É... Porque todo mundo fala ah, começou a treinar e comprou um whey. Não é bem assim. Entendeu? Pode ser um tiro no pé. É, porque... Pô, é uma sensação boa. Você termina de treinar e toma um whey e tal, né? Aí tem todo esse estímulo psicológico. Então, tudo tem que ser levado em consideração. Mas, organicamente falando, é melhor você comer carne vermelha que ainda vai ter ferro, vitamina B, coisas que no whey você não vai ter. Entende? De certa forma, a alimentação se torna até mais rica do que o próprio whey. Só que o whey tá escrito lá na embalagem. mais músculos, não sei o quê. A carne vermelha, não. Tem um boi lá. Então, você fala o boi não é uma coisa muito convidativa, né? O mais músculos e menos gordura eu me identifiquei melhor. Chifra a gente já consegue fora. Não precisa comprar coisa pra isso. Ô, Lene, quais são os assuntos aí? Os temas que o pessoal tá pedindo mais? Ô, o Paquitos tem um aqui pra... Vamos lá, Paquitos. É, eu queria te perguntar é que, na verdade, tem dois colegas meus que me perguntaram isso que é se idoso pode fazer academia, pode puxar ferro. Só pra entender. amigo seu daqui ou de... É, dois colegas. Ah, tá. Não é a gente. Não. Tá, tá bom. Não. Na verdade, o idoso, de novo, tudo é um contexto. Por exemplo, se eu vou trabalhar com um idoso e eu sei que ele é um cara que tá se sentindo muito mal porque a família inteira, os filhos cresceram, foram morar longe, a mulher dele, sei lá, terminou, faleceu. Então, eu indicaria pra ele uma dança de salão, ele fazer uma atividade física e conhecer uma velhinha, ter aquele toque, tudo é um contexto, né? Leandro, você trabalha com dança de salão? Não. Então, eu indico pra um ponto profissional. Tem até um caso de um aluno lá que uma vez falou, pô, eu quero que você me passe exercício de calistenia. Eu falei, não, calistenia eu não trabalho. Ele falou, não, mas eu confio demais em você e eu quero que você seja o meu professor. Você confia muito em calistenia? Calistenia são exercícios de peso do próprio corpo. Eu trabalho com musculação. Aí, ele falou assim, mas eu confio muito em você. Eu sei que se você estudar, você vai ser muito competente nisso. Eu falei, então, você confia mesmo em mim? Ele falou, confio. Então, acredita quando eu te falo que eu não sou esse cara. Eu não vou te dar um bom treino de calistenia. Eu não sou dessa área. Eu não sou dessa área. Eu sou de musculação. Procura um cara legal pra isso. É legal a gente setorizar que a educação física é muito grande. Eu posso dar aula de natação e eu não sei nadar. Isso é muito grave. Porque meus alunos morreriam, eu morreria antes dos alunos. Então, isso é muito grave. Principalmente pra mim. Então, sempre setorizar minha especialidade é musculação. Mas eu indicaria pra esse cara uma dança de salão. Então, tudo é contexto. Mas, falando organicamente, musculação é o melhor exercício pro idoso. É o melhor de todos. Disparado. Primeiro porque o risco é o menor possível. Não existe atividade que gere menos lesão do que musculação. Porque você controla tudo. Você controla o movimento que você quer fazer, na velocidade que você quer fazer, com o peso que você quer fazer, com as repetições que você quer fazer, com o sério que você quer fazer. Você quer colocar o tempo de descanso, você coloca. Não tem o risco de alguém te dar um jogo de corpo, uma entrada por trás. Uma entrada por trás. Assim, não existe um inesperado na musculação. Tudo é calculado. Fui fazer doer, eu para. Então, assim, é muito seguro. E o principal problema do idoso a gente está diretamente ligado à nossa condição muscular. Lembra? Você falou, pô, estou sentindo que eu já não consigo fazer as coisas do dia a dia. E o que você vai buscar para voltar a conseguir fazer as coisas do dia a dia? Músculo. Então, exatamente isso. O idoso, a condição motora dele, a independência dele... Não, só deixa claro que do jeito que você está falando, dá a impressão... Parece que você é idoso e está destruído. É, dá a impressão que você está falando para mim, mas você está falando para o cara idoso, o cara que tem sua certa idade e tal. Sim, a sua idade é... 39. Só a Mari pode falar. 39. Eu não sou idoso ainda. Idoso é a partir de quantos anos? 60. Ah, então... Estou longe disso, né? Está longe, está longe. Mas, por exemplo, o Gasola esteve aqui, ele tem mais de 60 e está bem para caramba, sabe o Gasola? Então, quando você se cuida, o que a gente está vendo hoje, são idosos melhores que a cara de 20 anos. Com certeza. De 20. Com certeza. De 20. Então, para um idoso, essa condição motora, não vai para todo mundo, mas o idoso tem uma tendência natural de perder massa muscular. Esse processo é chamado de sarcopenia. Ele é normal. Ao decorrer da vida, a gente perde músculo, a gente não ganha. Cada ano que passa, a gente vai perdendo cada vez mais músculo. Até o momento que você não consegue sair da cama e ir para o vaso sanitário. Então, você... E não estou dizendo que você tem que virar fisiculturista. Não é isso. Não tem nada a ver. Se você não quiser nem ter muita hipertrofia, tudo bem. Mas você precisa estimular todos os músculos do seu corpo numa intensidade que seja adequada. Então, a maneira mais fácil de você conseguir isso é quando você faz a musculação. Porque você tem um treinamento que a gente chama de split. Que é um treinamento onde eu divido todos os músculos. Eu quero trabalhar só o trapézio, eu consigo. Só o ombro, eu consigo. Só o peitoral, eu consigo. Então, a musculação para o idoso é sensacional. Sabe? É a atividade física primeira de todas. Só que não adianta se ele não gosta. Mas tem aumentado o número de idosos que fazem musculação? Porque antes se acreditava que fazia mal, né? Ah, é? Podia quebrar alguma coisa? Por exemplo, quando a pessoa vai ficando idosa, a DMO, densidade mineral óssea dela, vem caindo. Já viu aquelas tiazinhas que caiu e quebrou o fêmur? Exato. É o contrário. Ela quebrou o fêmur e caiu. Ah, tá. É o contrário. O pessoal acha que ela... Ah, é uma quedinha, ela estava muito frágil. Não, não. Ela caiu porque ela quebrou o fêmur. De tão poroso que ele está, ela deu um mau jeito, quebrou e ela caiu. Cara. E aí, como é que você aumenta essa densidade mineral óssea? Existe um efeito chamado efeito eletropiezo, que é um efeito de magnetismo de carga mesmo. E você consegue isso com impacto. Só que aí, se você pegar um idoso e colocar ele para ter impacto, para correr, ele estoura a articulação dele porque a musculatura é fraca. Como é que eu consigo o efeito eletropiezo sem, né? Para melhorar a minha densidade mineral óssea, sem impacto? Musculação. Entendi. Então assim, musculação é muito completo. Muito completo. Não quer dizer que você não pode associá-la com aeróbico, não quer dizer que só tem que ser ela. qual seria a minha orientação para um idoso, igual eu coloquei. Pô, faz dança de salão três vezes por semana e faz três vezes musculação. Natação. Natação também ok. Tá bom também. Eu prefiro a dança de salão por causa da coletividade. Entendi. Né? Mas tudo bem. Se a gente ir participando de um grupo e tal. Mas se a pessoa não gostar, a gente tem que sempre trabalhar, como eu sempre falo, a gente tem que fazer, é melhor a gente fazer o segundo melhor método do mundo o resto da vida do que o melhor método do mundo por uma semana ou um mês. Então, isso eu bato muito com os alunos. Aí, outra piada, eu bato muito com os alunos. Meu, mas sempre a gente cai em uma piadinha, não é incrível. Ele tenta, mas não... Eu bato muito com os alunos nessa tecla. É o que eu quis dizer. Gente, não adianta montar uma coisa que vai dar certo no papel. Não adianta. Isso daí... Então, você imprime um treino, cola na geladeira e não faz. Beleza. O que importa, assim, segundo o melhor método do mundo. Pô, já trabalhei com um aluno. Não gosto de fazer perna. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte. No final do treino, A, você vai fazer cadeira extensora. No final do treino, B, você vai fazer flexora. Por quê? Porque você já está na academia, um exercício só, vai lá e faz. É bom isso? Para não ter um dia só de perna, né? Para ele não ir. Aí vai falar assim, pô, mas é bom ele dividir assim, faz só máquina. Já trabalhei com um aluno que só treinava na máquina. Não faço agachamento, não faço leg press. É só extensora, flexora, adutora e abdutora. Só. Aí você fala, é um bom treino? Então, para quem? Ah, para ele. Não, ele poderia fazer isso, isso e isso. Tudo bem, mas eu escrevo no papel e ele não faz nada. Aí, para quem não tem nada, metade é o dobro. Então, se é nada ou metade, então metade. Então, você tem que trabalhar com um aluno, não contra ele. É, você tem um vídeo só sobre treino de perna, né? Tem. É falando isso ou tem mais informação? Não, eu acho que lá era mais, tinha foco em posterior, foco, são coisas mais avançadas, inclusive, uma orientação pessoal, né? Tem cara que não começou a treinar e está procurando treinamento de ombro com foco em deltóide posterior. O cara está muito avançado. Começou a treinar, né? Isso, exatamente. Você não tem deltóide ainda para pensar em focar o posterior. Aí é de novo, seria o mesmo que você sair da autoescola e querer dirigir um carro de Fórmula 1. Não faz sentido. Qual que é o duro da internet? É que você tem um passo a passo quando é na faculdade, mas na internet não. Está tudo aqui, ó. Então, você fica atordoado. Você fala, nossa, eu fui metralhado de coisas e eu não sei por onde começar. Entende? Aí você precisa de um passo a passo. Por exemplo, o primeiro ano da faculdade tem que te preparar para o segundo, segundo, terceiro, terceiro, quarto. Se você vai no quarto ano direto, você fala, não é para mim. Então, às vezes, quando o pessoal, vocês caírem em alguma coisa e falam assim, pô, não é para mim, às vezes é porque você caiu no conteúdo errado. Você tem que partir da iniciação. Como é que eu vou ensinar você a dirigir a 300 por hora se você não sabe ligar o carro? É mais ou menos isso. Fala, Leni. A Camila está perguntando aqui sobre a testosterona em gel para a mulher. Então, hormônio masculino no corpo feminino é necessário, só que tem que tomar muito cuidado com quantidade. O que ele faz no corpo feminino? Ele tem as mesmas funções no corpo do homem. Então, assim, ele ajuda na massa muscular, na manutenção da massa muscular, da força, regula o humor, libido, ok. Só que, se for excessivo, a gente tem um efeito de masculinização. Então, começa a ter pelo na cara, voz engrossa. O queixo fica mais quadrado. O queixo fica mais quadrado. Enfim, clítoris aumenta, né? Então, todos esses, tudo isso pelo excesso da testosterona. Então, a reposição de testosterona para a mulher tem que ser uma coisa muito minuciosa, né? O gel de testosterona que vende na farmácia, que é o androgel, normalmente não tem uma miligramagem boa, porque vai dar dose suprafisiológica, acima do que o corpo da mulher deveria fabricar. Então, tem que ser uma coisa muito cautelosa, tá? Então, normalmente manipulado é bom. Aí, com orientação médica, porque tem que medir a texto, ver se está batendo. Igual você começou com o remédio da tireoide, certo? Eu comecei com 50, estou em 75. Por que aumentou? Por quê? Porque você fez 50, fez um exame, viu que não bateu o suficiente, eu vou aumentar. Erra para menos, porque se errar para mais, o hipertiroidismo é muito pior do que o hipotiroidismo. Então, pode dizer que eu faço outro exame agora e tenho que ir para baixo ou para cima. Isso. Provavelmente para baixo, não, porque você já veio de baixo e se aumenta de 25, ok, microgramas. Mas, talvez você precise de um pouquinho mais. Então, você vai modulando a dose e a dose ela continua sendo modulada pelo resto da vida. Porque, por exemplo, vamos colocar uma pessoa jovem lá no acidente de moto, perde os testículos e tem que repor testosterona. E você vai pegar um idoso na mesma situação que tem que repor testosterona. A mesma miligramagem de testosterona para o corpo jovem e para o corpo novo, ele empilha de uma maneira diferente. O corpo jovem tem mais facilidade para excretar o hormônio. Quase como se ele entendesse aquilo como um agente estranho e eu preciso normalizar isso o mais rápido possível. Então, se eu aplicar, por exemplo, 100 miligramas de cipionato de testosterona em um jovem e no idoso e for medido ali 10 dias, se eu pegar logicamente 100 idosos e 100 jovens para ter uma amostragem melhor, o do idoso eu vou ter uma quantidade maior no sangue. Ou seja, ele vai usar menos testosterona do que um jovem porque o corpo dele tem mais retenção do hormônio. Por isso que eu te falo. Quando você vai falando dessas coisas, o cara fala eu não vou usar hormônio porque eu não faço nem ideia dessas coisas porque o pessoal não faz ideia disso porque é avançado. Então, hormônios são muito complexos. só não tem medo de hormônio quem não entende nada mesmo. Entendi. Devolvendo para o Paquito aqui, eu tenho um amigo que ele está perguntando aqui os efeitos da masturbação no treino. Ah, no treino? O cara se masturbar durante o treino? Ah, eu tenho uma história boa. Pro treino. Ah, tá. Isso eu nunca tinha visto. Eu nunca fui numa academia que tem um cara fazendo o braço, outro supino e outro está lá se masturbando fazendo séries de... Quer ficar revoltado? É agora. O quê? Como é que o Jacão faz vergonha da profissão? É, ferroide da profissão. Eu estava conversando com um amigo meu que ele é da... da parte ética disciplinar da Faculdade de Educação... do Conselho de Educação Física do CREF. E eu estava conversando e ele falou pô, meu, você tem umas bizarrices assim absurdas, né? De denúncias, né? Aí eu falei é, ele falou tem morte, tem acidente, tem um monte de coisa. Ele falou mas teve uma que me surpreendeu de uma forma singular. Falou que a aluna denunciou o professor dessa maneira. Ó, vamos fazer aqui um exercício quatro apoios a menina fica de quatro chuta pra cima que é o famoso, né? Aquele pra glúteo. Ah, aceita. Pra trás. O cara ficou atrás dela e estava tocando ela e ela foi se sentindo desconfortável porque assim o profissional de Educação Física ele pode tocar só que assim você entende que vamos colocar assim é um toque respeitoso ó, sentindo a musculatura tá sentindo ajeita um pouquinho mais aqui só que tem que ter um bom senso não vou chegar no glúteo dela e tocar assim do nada uma pessoa que você não tem intimidade a gente entende que o toque é necessário mas você também entende que você vive no mundo real e que você não pode fazer um toque inapropriado e ele estava tocando ela de uma forma que ela julgou inapropriada e ela foi virar pra trás pra, né pra falar ô meu tá louco? E ele estava se masturbando dentro da sala de musculação aí eu falei não, professor mas isso daí às vezes ela quer ferrar o cara ele falou tinha gravação da academia pô assim, é um envergonhamento assim, um eu olhava pra ele ele olhava pra ele e falava cara, não dá pra acreditar que o cara estava fazendo isso dentro da sala de musculação outros alunos treinando e o cara fazendo isso então você tem uma uma, né uma coisa falta de noção é, aí eu falei e aí? nós vamos caçar nós vamos acabar com a credencial dele ele não vai ser mais um profissional de educação física porque aí é inadmissível mas voltando a masturbação até gravei um vídeo que eu sei que uma pessoa que você eu imagino que você gostou bastante dele que é o Wesley o Delano Nogari que é o psicanalista fantástico sou bastante amigo dele também é um outro cara eu vi ele na internet e falei esse cara é legal vou seguir ele quando eu segui estava lá segui de volta ele já me seguia eu falei pô, é não, eu te acompanho e tal então eu tenho essas sortes dos caras que eu sou fã pelo menos me conhecerem aí você estreita a relação é muito legal o Wesley é um queridíssimo pra quem não viu o do Wesley tem que assistir tem que assistir assistam o podcast dele inclusive sugeram aqui claro se você está assistindo na televisão não vai ter mas se você está na internet sugeram aqui coloca aqui sabe o cartezinho pá é Wesley E-S-L-E-N colocar isso em inteligência Leandro Twin mais tema inteligência mais Wesley você vai encontrar então eu gravei um vídeo com ele sobre isso de masturbação então o pessoal acha que a masturbação pode diminuir a testosterona e o que a gente observa nos estudos é que quando há um orgasmo de forma imediata a testosterona cai um pouquinho mas não é um muito é um pouquinho e aí colocou-se isso não, então assim testosterona é masturbação orgasmos abaixam a testosterona então não é legal vai atrapalhar o ganho de massa muscular só que o grande lance é que fizeram um acompanhamento depois longilíneo um pouquinho mais longo e observou-se que fazendo um acompanhamento de meses quem se masturbava quem tinha orgasmos tinha mais testosterona no contraturno porque a diminuição sinalizava o corpo para produzir mais então você tinha um pouquinho mais que também para o ganho de massa muscular não é relevante então masturbação não atrapalha o ganho de massa muscular nem a perda de gordura agora logicamente uma coisa compulsória de masturbação e tal aí assim vocês vão falar com o Wesley que é um cara muito mais tanto é que eu gravei o vídeo com ele eu falei dessa parte orgânica e ele falou da parte de neurociência então na parte de neurociência sim você pode ter outros prejuízos então você pode perder prazer interesse sexual pela sua companheira etc mas aí não tem nada a ver com o treino eu não vou ficar dando uma aqui de Wesley aí ele ele que que diga lá então procurem depois um vídeo lá que tem procura lá Leandro Twin mais masturbação é o que tem que procurar gente que tá um vídeo eu e o Wesley que a gente explicou lá ele explicou a parte de neurociência eu expliquei a parte orgânica de treinamento mas não atrapalha o ganho de massa muscular o orgasmo tá o Fox isso o cara não broxar na punheta né é o Fox ele tá perguntando uma interessante pergunta dele que ele fala assim como ganhar massa muscular sem conseguir se alimentar bem por ter feito uma cirurgia bariátrica é o cara tem limitação é os bariátricos sofrem um pouco mais aí entra por exemplo tomar o whey ah nesse ponto né entendeu por quê porque ele não consegue processar a quantidade de proteína que ele precisa através de carne então ele apela para a suplementação hoje um bariátrico vai ter uma sabe ele tem tudo no termo de suplemento tem carboidato proteína gordura micronutriente fibra ele tem tudo então ele tem que apelar mais pra uma dieta com mais suplementação com mais refeições líquidas é normal aí a indicação é procure um nutricionista que de preferência tem experiência com bariátrico porque as vezes você vai trabalhar com um cara que não tem experiência as vezes ele porque a gente tem que entender que assim a gente tem nutricionista que trabalha com uma coisa ou trabalha com outra ou trabalha com outra professor de educação física a mesma coisa médico a mesma coisa eu costumo falar para os alunos da custoria nos cursos eu falei isso também até para você escolher um bom profissional você tem que ter conhecimento se você não tiver conhecimento nenhum você não consegue nem escolher um bom profissional eu estou cansado de atender alunos que chegam lá e falam assim ah Leandro eu fui no médico lá eu falei de testosterona mandou eu ir embora eu falo assim mas quem que era o médico você pesquisou sobre ele antes não endócrino marquei lá e tal eu falei não você tem que procurar um médico do esporte que trabalha com gente que quer estética através dos hormônios ah ok achei esse cara entre esses caras a gente tem os picaretas os que não sabem nada os que entraram ali porque é um mercado lucrativo e a gente tem os bons profissionais como é que eu vou descobrir um bom profissional ah eu vou olhar o instagram dele e vou ver o que ele fala mas para eu saber o que ele fala se ele está falando besteira ou não eu tenho que ter um pouco de conhecimento então eu preciso estudar então até para você escolher um bom mecânico você não pode ser muito burro porque se você não souber nada de mecânico ele já te enrola exato só que no carro o carro para e no teu corpo você fica broxa se ferra então é bom demorar mais para escolher o profissional que vai te atender tem alguma coisa que o pessoal toma que pode realmente que tem aquela aquele papo do cara ficar broxa tem algum problema de disfunção erétil então todos os por exemplo quando você pega um hormônio é uma cópia molecular da testosterona que está no nosso organismo então se eu jogo isso numa quantidade 10 vezes mais do que eu produzo o que vai acontecer é que a minha libido vai ficar gigantesca só que o meu corpo faz uma leitura eu não vou pedir para desenhar de novo eu vou tentar falar aqui se ficar muito confuso a gente tem uma parte no nosso cérebro hipotálamo hipófise que nós temos o LH e o FSH hormônio luteizante e folículo estimulante eles são hormônios sinalizadores e fiscalizadores então é como se fosse eu costumo dizer é como se fosse o teu chefe aí vocês me dizem esse exemplo é bom tá eles é como se fosse o seu chefe então o chefe está ali fiscalizando se ele vê e ele fiscaliza entre outras coisas a testosterona se ele vê que tem muita testosterona o que vai acontecer ele fica quieto que ele fala opa vamos diminuir o ritmo não está precisando fazer tanto aí ele manda um sinal então essa é a parte alta do eixo HPT que a gente fala e tem a parte baixa do eixo que são as pituitárias testicular então ele manda uma informação para o testículo e fala assim olha não precisa mais testosterona reduz da mesma maneira que ele faz uma leitura ao contrário não tem testosterona vamos produzir quando que a gente entende um processo de hipogonadismo que é quando a pessoa não fabrica testosterona o suficiente quando esse sinal é enviado e não tem resposta lá embaixo ou seja o chefe está gritando aí você pega um LH e um FSH gigantesco e não tem eficiência o chefe só grita quando não funciona a empresa é assim? com o Paquito é então é sempre então às vezes funciona ele grita também ei dá um exemplo cara é não acontece não dá um exemplo que é onde eu gritei porque eu não lembro nem de ter gritado não, não, não não grita não gritei? eu já gritei? grita não teve uma vez aqui que eu fiz uma brincadeira no grupo e você achou que fosse sério ah sim mas eu não gritei nem escrevi em caixa alta talvez caixa alta é mais feio que gritar grita mas não escreve em caixa alta eu nunca escrevi em caixa alta menos mãe mãe pode mãe pode não tem problema nenhum a Luísa está pedindo dicas aí para emagrecer tá não só para terminar não terminou o Lenny porra Lenny cara você não está prestando atenção nessa conversa quanta você viu é assim esse é o LH é o FSH quando o eixo não funciona para dar um exemplo esse é o caixa alta esse é o caixa alta porra esse é o caixa alta o que foi Faguinto nem foi tão engraçado muito bom muito bom quando não é contigo você gosta maravilhoso vamos lá então o chefe ele está vendo que está produzindo muito mais do que precisa então ele para de produzir aí o que acontece quando você manda uma testosterona de fora o seu LH o seu FSH zera ou seja ele para a tua produção de testosterona e está tudo bem porque está vindo testosterona de fora só que na hora que sai a testosterona de fora você não tem nem a de fora nem a de dentro aí nesse período você tem potência sexual ou pode ter por quê? porque existe um um delay existe um um atraso é descolado uma coisa da outra a leitura da ação então tudo bem o LH fez uma leitura que agora não tem testosterona opa precisa produzir testosterona vamos mandar informação lá para o testículo produzir testosterona o testículo fala opa recebi a informação só que nessa daí pode demorar semanas como pode demorar meses pode demorar seis meses para um eixo voltar ao normal então imagina seis meses o testículo voltar a produzir testosterona em quantidade significativa às vezes nesse meio tempo a pessoa está com o psicológico tão fraco que volta e aí já é psicológico aí precisa de outro profissional então assim de novo quando você começa a entender não é quando você fala de hormônios não é um incentivo normalmente quando o pessoal começa a ouvir desincentiva porque é complexo porque é perigoso porque faz mal mas existe uma maneira de você tomar com uma segurança igual eu falo para os caras uma moto a 300 por hora é perigoso beleza mas eu posso acelerar na Avenida Brasil ou eu posso acelerar dentro de um autódromo com equipe de paramédicos não quer dizer que se tiver um acidente eu não vou me esborrachar e vou morrer mas a chance é extremamente menor entendi então você fazer um uso de hormônios com acompanhamento médico é você acelerar no autódromo é a mesma coisa e fazer por conta própria é você colocar muito em risco a saúde exatamente exatamente fala a Luiza que pediu dicas de emagrecimento assim o emagrecimento ele é muito complexo então eu poderia falar aqui bastante eu vou dizer o que eu vejo a primeira barreira a primeira a primeira porta na cara que a pessoa encontra o que acontece é descolado certo o esforço do resultado não é sobreposto esforço resultado me esforcei e vi resultado não é assim eu me esforço e depois eu vejo o resultado e esse delta entre o ponto A e o ponto B o esforço e o resultado você só percorre o delta se você tiver fé e não precisa ser fé em Deus eu mesmo sou ateu então quem sou eu e eu gosto de falar que eu sou um ateu frustrado porque eu não gostaria de ser ateu mas infelizmente eu sou ateu o Marcelo Brigadeiro que inclusive vai estar aqui amanhã eu sei ele é um maravilhoso eu adoro ele ele me contou eu vi no podcast na verdade mas ele já tinha me contado a história dele e ele também era ateu e teve uma experiência eu falei olha Marcelo eu torço pra isso se for vai chegar o teu momento e eu gostaria muito que chegasse eu adoraria acreditar em Deus mas eu não consigo mas esse delta você só faz com fé fé é acreditar é ter certeza naquilo que a gente não consegue ver ainda então eu tô aqui no esforço e eu pra chegar no resultado é acreditar sem ver é acreditar sem ver minha mulher repete isso todo dia até semana passada que ela pediu pra ver meu whatsapp e eu falei tenha fé custodece hein Lili olha lá já tem essa ele vai usar ele vai usar ele e o Brasil inteiro bom pode usar da fé igual a sua mulher com certeza usou ficou muito tranquila ficou muito calma mudei até minha senha agora esse delta essa fé é de você se eu fizer isso eu tenho que acreditar ter uma fé eu tenho que ter certeza ter certeza que vou ter se não a pessoa não faz não faz porque se a pessoa começar a treinar hoje vamos lá Vilela você vai começar a treinar você falou pô tô com uma dorzinha nas costas tô todo estourado sou idoso aquela coisa toda que você já falou foi você que falou só tô trazendo de volta que você me trouxe só que quando você começar vamos assumir um Vilela do metaverso que pô você tá muito gordo muito inoperante muito fraco com colesterol alto com glicemia ruim e você come jujuba e você come pizza vai transar pra caramba assim mano negócio só pra dizer que eu não tava só pra dizer que eu tô pegando o seu pé não deixa esse Vilela do metaverso também tão ruim mas o resto é isso aí quando você começar a treinar o que vai acontecer você vai continuar igual você tá e ainda dolorido só piora no começo e você não vai comer mais o que você tem prazer ou seja você abriu mão de um monte de coisas de prazeres e você não mudou nada você não tá mais mago você não tá mais saudável você não tá nada só que você vai ficar então pra percorrer esse caminho você tem que ter fé e aí cada pessoa vai buscar fé numa coisa pode ser em Deus Deus eu tô fazendo certo eu vou acreditar nisso e eu tenho certeza que o senhor tá comigo não vai deixar eu desistir mas pode ser um trabalho igual eu faço de consultoria porque tem pessoas que me procuram e o que elas levam de mim eu vou te falar Vilela é fé porque eu olho pra pessoa e falo você sabe você sabe fazer tem pessoas que eu converso e falo o cara domina o suficiente pra ele mudar agora só que ele não confia no método então quando eu venho e valido isso de certa forma beleza ele faz então você tem que se apegar nisso por quê? porque a partir do momento que você tiver o resultado que você percorreu isso aí você não precisa mais de fé é porque você já viu que vale a pena quem é que você entrevistou um monte de gente quem que é difícil treinar quem que é difícil fazer dieta é o Fernando Sardinha? não não mas ele não tem que fazer uma dieta muito mais complexa que você ele não tem que treinar muito mais pesado do que você ele não tem que treinar com muito mais técnica do que você não é muito mais difícil o que ele faz do que você e por que ele acha fácil se acha difícil? porque ele vê o resultado ele sabe então o pessoal fica procurando e confundindo empolgação com motivação tô empolgado legal bacana vou à academia só que empolgação sai pela urina acaba logo logo motivação vem de motivo você só tem motivo se você vê alguma coisa e fala é isso que eu quero pra minha vida por quê? porque já deu certo então de novo motivação vai vir depois o que você tá sentindo agora aquela vontade de ir pra academia de fazer dieta é empolgação e empolgação vai passar assim você vai ter que basear o teu trabalho na fé por isso que muita gente paga seis meses de academia e vai três, quatro dias e desiste é e isso é uma estratégia da área fitness cobrar o anual porque as pessoas não vão usar pegar a pessoa na empolgação porque o plano anual é o melhor plano do mundo porque é o plano que você paga mais barato pra quem usa claro pra quem não usa é o mais caro do mundo é porque às vezes é duzentos reais o mensal o anual é cem ah beleza aí o cara vai dois meses no ano ele pagou seiscentos reais um mês então ele quer dizer ele pagou muito mais caro então de novo é descolado lembra disso o teu esforço você não vê o teu esforço você não tem uma recompensa imediata então você tem que renunciar e é muito difícil às vezes renunciar sem ver nada é difícil pra caramba ainda mais no mundo cheio de oferta mas eu queria falar o seguinte claro que varia de pessoa pra pessoa mas qual que é o mínimo de tempo pra pessoa ver resultado claro que vai variar três vezes por semana e tal três vezes por semana uma dietinha ok um mês ela já vê uma diferença legal o que a gente tem na epidemiologia a gente tem que o primeiro mês é uma grande nota de corte gigantesca então assim qual que é a primeira preocupação com o meu aluno não é músculo não é gordura não é emagrecer é aderência minha primeira preocupação com o aluno iniciante é aderência a atividade física a dieta saudável etc então tudo que eu fizer no primeiro mês é pra que ele tenha aderência por que? no primeiro mês a gente vai ver melhor a gente vai falar pô legal já vi que tá valendo a pena isso aqui essa jujuba eu tinha muito prazer nela e fruta não tinha prazer nenhum só que agora um mês eu já sinto um prazer na maçã uma coisa interessante então quer dizer agora eu sinto prazer nisso então é mais fácil eu fazer uma coisa que eu sinto prazer depois a gente tem uma nota de corte no terceiro mês por que? porque aí a pessoa continua fazendo fez um mês certinho fez o segundo no segundo ela vê uma diferença muito boa ela muda o físico dela as pessoas começam a comentar e ela tira um pouco o pé ela fala ela pode ser mais lenta um pouco meus exames já normalizaram eu já tô comendo legal eu já não tô mais dolorido então assim agora eu vou mais na boa e tudo bem não tem problema nenhum só que o problema é que as pessoas tiram o pé e deixam o carro morrer entendi porque aí relaxa tanto que aí começa a ficar estagnado é estagnado a pessoa perde motivação então assim não tira o pé continua continua porque aí no sexto mês você já viu tanta mudança na sua vida que é a última nota de corte quem passa do sexto mês normalmente tem uma aderência pra vida toda mesmo que tenha às vezes algum espaçamento aí de repente vou fazer uma viagem ficou um mês fora mas quando volto eu preciso voltar pra academia preciso voltar pra minha forma física então é vencer os primeiros seis meses primeira nota de corte primeiro mês segunda terceiro terceira sexto mês vencer os seis meses provavelmente você vai treinar o resto da vida o Patrick ele tá com uma dúvida aqui que ele quer contratar a sua consultoria mas ele disse aqui que ele tem um plano de saúde que tem em alguns exames que ele tem direito e aí ele fala qual que seria a diferença né de fazer esses exames pelo plano de saúde ou com a sua consultoria é assim eu não sou médico então os exames não são feitos comigo né você pode pedir é eu posso solicitar pedir e aí a pessoa faz os exames e manda pra eu fazer uma leitura lembrando uma leitura superficial o ideal mesmo é ele passar por um médico também é lógico por exemplo se eu olhar um colesterol ruim eu vou falar pô tá ruim então vai lá e procura um profissional mas o ideal é que sempre tem um né a gente nunca pode invadir a área dos dos colegas né às vezes o aluno me pede assim pô faz um treino pra mim de mobilidade né é uma coisa eu falo não isso é fisioterapia pô mas você não consegue então mas eu não posso assim fica chato desagradável o cara estudou a vida inteira pra isso eu vou chegar lá e vou atropelar né então procura um fisioterapeuta procura um profissional respectivo de cada área o que eu posso fazer é te dar uma orientação poxa olha eu acho que você deveria procurar um endócrino porque o seu problema é esse mas eu não posso falar assim olha medica lá 75mg disso não posso fazer isso o pessoal tá perguntando aqui é quais são os problemas que elas podem encontrar nessa vida fitness né digamos em treino enfim treino errado alimentação errada tô idoso demais vou de novo vai vai ó quando você vai iniciar a vida fitness o que vai acontecer você vai ser bombardeado com um monte de coisas o que eu sempre indico pros alunos é o passo a passo então primeiro de tudo é a aderência então se preocupe por exemplo tá muito difícil começar a treinar e fazer dieta então só começa a treinar pô mas não vai ter resultado nenhum lógico que vai porque se você começar a fazer se você começar só a treinar e continuar comendo as mesmas coisas você já tem um aproveitamento diferente a sua saúde já vai melhorar você já vai emagrecer você já vai ganhar músculos e aí quando isso ficar mais basal pra você treinar vira normal então você começa a fazer uma dieta mas às vezes não precisa ser uma dieta muito complexa né por exemplo eu vou comer eu comia de manhã leite integral toddy e pão com sei lá queijo amarelo então assim não adianta trocar por mandioca e atum de manhã você não vai conseguir fazer é uma mudança é uma curva de 180 graus que você tenta fazer a 200 por hora você vai ser jetado da curva então você tem que reduzir a velocidade e contornar essa curva como é que você vai fazer isso então assim pô de manhã eu tomava leite integral troca pelo leite semi desnatado ah o toddy usa o toddy light que é um toddy que tem o mesmo valor calórico mas ele adoça mais então você usa menos quantidade troca o pão branco de repente por um pão integral troca o queijo amarelo por um queijo branco então você tem um café da manhã razoavelmente parecido mas nutritivamente muito melhor e vai fazendo os ajustes aos poucos eu uso a analogia do carro uma curva cotovelo a 180 por hora uma curva a 180 graus cotovelo a 200 por hora você sai da pista você não contorna fala Lili agora essa é uma dúvida minha eu tenho a mania de manhã sempre comer um pãozinho francês pãozinho pão branco tem algum problema nenhum alimento tem problema o que tem problema são coisas fora de contexto é porque eu entendo o que ele está falando porque de vez ou outra demonizam o pão o açúcar o ovo o leite não pode não é assim então é que assim quando eu vou atender um aluno eu tenho que me fazer algumas perguntas quem é o meu aluno onde ele quer chegar o que ele precisa fazer e o que ele pode fazer quando eu faço essas quatro perguntas eu consigo determinar algo para ele então vamos assumir que eu estou montando uma dieta para mim então quem é meu aluno eu onde ele quer chegar ah ele quer emagrecer o que ele precisa fazer ele precisa de déficit calórico o que ele pode fazer ele pode fazer um déficit calórico tudo bem só que aí quando eu vou montar minha dieta eu gosto muito de pão então assim eu poderia comer sei lá 500 gramas de melão quando eu acordasse meio quilo de melão para matar a minha fome poderia eu poderia trocar por um pão francês nutricionalmente é diferente talvez eu não tenha tanta saciedade talvez eu não dê tanta vitamina e mineral para o meu corpo mas talvez eu colocar o pão francês me dê aderência e para onde eu quero chegar porque às vezes é um percentual de gordura de 12% está ótimo agora se eu quisesse um atleta de altíssima performance e querer descer para 3% de gordura que não é o caso do Lênin então eu não vou poder tem que fazer sacrifício exato então é onde você quer chegar mas você por exemplo você come pão você tem você está você está em que ponto que você está se dá a liberdade ah hoje eu vou quebrar um pouquinho é que assim como existem duas fases na nossa vida e isso serve para qualquer coisa a fase de criação e a fase de manutenção fase de criação pô estou fazendo faculdade trabalhando e não ganhando nada escutando bronca dos outros quando eu me formo eu não pago mais a faculdade então aquele dinheiro vem para o meu bolso eu não ganho aquilo eu ganho triplo e eu não tenho mais chefe porque eu abri meu próprio negócio fase de manutenção então quer dizer numa fase de criação a gente se dedica muito que é justamente aquilo lá da fé então primeiro eu coloco energia e depois eu faço a coleta só que quando você é acostumado a colocar energia 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 para mudar 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 quando você precisa tirar o pé porque você fala agora é manutenção eu posso me dedicar menos do que isso é tão fácil fazer aquilo porque você vem com uma bola de ferro na sua perna quando você tira a bola de ferro você fala nossa agora eu corro pra caramba então por exemplo eu sou um cara muito adaptado a comer fruta a comer até o pessoal ela fica mas você come tudo isso tipo eu como um quilo de fruta por dia normalmente isso na teoria é ruim ou não não porque é muita frutose não fruta não é fonte de frutose isso é um erro é mesmo é um erro grotesco porque eu adoro fruta também fico com medo de comer muita fruta pois é justamente o oposto eu pego sabe uva adoro uva uva é fantástico todas as frutas são boas um monte de cacho todas as frutas são boas frutas não são grandes fontes porque ela tem uma sensação tão doce que eu falo se eu comer muito pode ser problema não será um problema porque por exemplo vamos falar aqui de um quilo de melão um quilo de melão é melão pra caramba você não consegue comer 300 calorias vamos falar de dois pães franceses 300 calorias então você entende que assim eu posso até comer o pão só que se eu tenho se eu sou uma pessoa que tem muita fome então é melhor comer melão comer mamão então assim eu sou uma pessoa que tenho fome enche mais eu sou uma pessoa que tenho fome então assim eu estou tão adaptado a isso porque é muito eu fiz muito para chegar onde eu cheguei aí quando eu preciso fazer menos é fácil você come um quilo de fruta mesmo por dia normal entre meio quilo a um quilo lógico quando eu falo todo dia é aquela coisa assim segunda sexta segunda sábado um dia eu esqueço de comprar uma fruta sou ser humano mas basicamente é o que? banana eu gosto das frutas que tem menos calorias então normalmente melão mamão abacaxi manga maçã pera kiwi quando está barato uva e eu tenho banana lá quais que são que são mais problemáticas? banana e abacate são as mais calóricas então normalmente eu tenho também mas eu consumo menos então assim eu estou muito adaptado a isso mas hoje eu me encontro em uma fase de manutenção hoje do jeito que eu estou eu estou bem aí você vai falar pô mas dá para ser melhor sim mas de novo quem é meu aluno onde ele quer chegar o que ele precisa fazer o que você quer por exemplo vamos entender que o físico para mim é mais importante do que para você porque eu sou da área fitness então gera incongruência se eu for um cara obeso que você fala uma coisa e faz outra para um fisiculturista ele a profissão dele é o físico então para ele é muito mais importante que para mim então é outro nível de exigência e para um cara que está coordenando um podcast é o outro nível de exigência de físico para ele ou que tenha um apelo estético pode ter mas é um apelo estético leve uma coisa tranquila um atleta vai ter um juiz julgando ele eu vou ter pessoas que treinam me julgando e quem está de fora não vai ter ninguém necessariamente vai ter pessoas que nunca foram para a academia então você não precisa de uma exigência muito alta então você tem que ver quem é você o que o físico vai te agregar na sua vida porque para o atleta faz sentido ele tomar hormônio porque senão ele não ganha agora para uma pessoa para um advogado talvez não faça sentido mas qual que era a pergunta mesmo Du? é o pão francês não a gente falou outra coisa depois o que foi? de fruta de exigência de criação e manutenção ah sim você perguntou você de vez em quando come alguma coisinha então sim eu como alguma coisinha mas eu contabilizo isso por exemplo um chocolate você come sim numa boa só que eu contabilizo eu falo eu vou descontar aqui 100 gramas de arroz e vou comer 5 quadradinhos de chocolate você troca na verdade isso aí vai falar assim para mim isso é ideal organicamente não agora eu vou me tratar como amontoado de músculo e gordura entende então assim pô bebi vinho ontem com a minha namorada como que eu não vou beber vinho no dia dos namorados pô mas aí no outro dia segunda-feira você vai treinar tem coisa mais importante fazer no dia dos namorados do que beber vinho é mas eu gosto mais de beber vinho é que eu não aguento o ritmo dela não é mesmo não aguento não parece aquele do o charlinho né você gosta de batata ou de estudar eu gosto de batata eu gosto de batata eu gosto de batata não brincadeiras à parte mas o vinho é tão pesado assim o lance do é então tudo é quantidade minha mulher por exemplo treina todo dia e ela quase todo dia toma uma taça de vinho uma quantidade baixa assim de novo organicamente era melhor que não tivesse entendi se não tiver é melhor mas se for pra tomar também não é é porque o que a gente observa é que assim ninguém é 100% saudável ninguém é e mesmo quem acha que é você respira um ar poluído então quer dizer é muito complicado até aqueles estudos não a gente pegou 100 pessoas saudáveis e o que são essas pessoas qual que é o parâmetro eu não conheço pessoas 100% saudáveis não tem como né hoje em dia e aí você vai falar assim não não mas eu vivo nos campos eu só como frutas e tudo bem mas e como é que tá sua saúde mental vai bem porque se você vive isolado de todo mundo será que isso é bom pra você pode ser que seja mas pode ser que não seja porque na organização mundial da saúde a gente que é profissional da área da saúde a gente tem que respeitar esses pilares a saúde ela é caracterizada como saúde física mental e social então quer dizer ah fisicamente eu tô bem sim mas eu tô em depressão eu tenho saúde ou não a saúde hoje em dia não tá mais separada ela é global não está esquartejada que é a palavra que eu gosto de usar você não pode esquartejar a saúde então ela é um contexto e aí como é que eu vou ter uma saúde social boa se final de semana eu não como uma pizza com a minha mãe e deixa ela triste você deixa de viver uma vida social por por a que preço né por isso que eu falo o atleta Leandro eu quero ser atleta o que eu preciso ser desequilibrado é o primeiro ponto se a pessoa for equilibrada ela não vira atleta exato porque ela tem que desequilibrar ela tem que fazer renúncias ela tem que abrir mão de um monte de coisas pra uma só ela tem que desequilibrar as escolhas dela ela não pode ser agradar o né aqui e aqui e aqui não 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 isso aqui eu não agrado nada e o negócio é esse toda a minha energia vital é pra cá ou seja se você for colocar nessa teoria aqui eu poderia problematizar onde nenhum atleta é saudável porque se ele corre com uma dor no joelho podendo estourar o joelho isso não é saúde e as pessoas não podem se inspirar nesse padrão entendi porque o cara é jogador de futebol você não é ele tá sempre tentando o limite é e o limite é o risco né é o risco claro a gente sabe que no automobilismo a gente sentir uma dor a gente para esse cara não esse cara tem que continuar automobilismo o cara vai fazer uma curva a 170 legal 175 legal 180 legal 185 escapou a traseira eu sei que isso aqui é o limite pô mas eu tenho que para chegar no limite eu tenho que forçar então no corpo é a mesma coisa então hoje sim eu como alguma coisa mas eu tenho essa estratégia de e quando eu faço isso eu não tenho mais ansiedade eu não tenho mais compulsão porque o Wesley é uma pessoa maravilhosa ele é meu professor de neurociência ele é meu professor então tudo que eu falo aqui é referência dele inclusive se for uma coisa errada aí você xinga ele não xinga aqui embaixo vai no dele vai xinga lá que a culpa é dele mas a gente entende a gente tem consciente subconsciente e inconsciente o inconsciente quando a gente faz uma renúncia quando a gente nega alguma coisa a gente não está isso é Freud isso não está colocando a gente não está colocando a gente não está excluindo aquilo da mente a gente está apertando lá como se fosse aqui é o inconsciente é uma piscina e o inconsciente é a área aqui que eu estou respirando e tal na verdade eu estou pegando o meu desejo como se fosse um balão e colocando dentro de uma de um tanque de água o que aquele balão faz se você soltar aqui com a mão ele vem para cima de uma vez a compulsão é o que é um balão outro balão outro balão chega uma hora que tem tanto balão que a hora que sai vem todos de uma vez aí a pessoa não come um quadradinho de chocolate que ela ficou com vontade de comer porque não é não se trata mais de um quadradinho se trata de 50 barras que ela não comeu e aí isso fica por vários dias até esvaziar e é assim mesmo e é assim ou seja como é que eu evito a compulsão atendendo um pouco porque eu também tenho que ter bom senso então eu estou com vontade de doce poxa eu estou com muita vontade de chocolate ou eu posso comer uma gelatina zero que é tranquila não vai ferrar minha dieta porque a gelatina zero não atrapalha nada é né então eu como uma gelatina zero aí sempre tem um para dizer pô mas não é uma coisa de chocolate mas eu não sou retardado eu sei que não é só que o grande lance é isso daqui você come à vontade não atrapalha nada hoje ou você vai comer uma barra de chocolate que vai atrapalhar tudo ah o ideal seria também não comer a gelatina zero porque tem corante tem isso que sim mas aí tem que ser passo a passo o negócio eu tenho feito com gelatina tem me ajudado a a gelatina zero a diminuir o chocolate que é o meu grande problema uma barrinha de proteína pode ser também aí de novo ah mas não é um chocolate sim não é um chocolate mas é não mas dá a sensação do doce de alguma coisa mesmo já ajuda às vezes o café me ajuda às vezes sim pra mim também café adoçante canela é tira a vontade do meu doce canela é bom também eu gosto eu gosto fala Leny o Lucas está dizendo aqui que é o seguinte ele começou a treinar porque ele queria ganhar massa muscular físico ele é ele se sentia magro e ele queria engordar um pouquinho e aí ele fala que de vez em quando no final de semana ele dá uma escapada no McDonald's assim o dia do lixo vamos falar do dia do lixo dia do lixo aí ele falou se tem algum qual que são os riscos desse dia do lixo no caso não dia do lixo não tem risco nenhum assim de novo é a questão de estratégia dia do lixo tem como explicar pro pessoal pra quem nunca ouviu falar boa boa o dia do lixo é o que ficou popularmente conhecido como um dia eu pegar e comer o que eu quiser o que eu quiser na quantidade que eu quiser sem se preocupar com aquela vida regrada você está nos outros dias e isso pra uma pessoa que está fazendo uma dieta equilibrada mesmo que gere um rebote de peso não é relevante porque ela voltando pra dieta se isso permite ela ter mais aderência na dieta é até interessante mas tem gente que fala pô eu ganho 3, 4 quilos num dia desse isso acontece por um motivo muito simples uma pessoa que treina tem mais glicogênio são as cadeias de glicose dentro do músculo aí a pessoa está fazendo uma dieta restritiva então ela está com esse glicogênio depletado ou seja não tem glicose dentro do músculo dela tem pouco quando ela come isso já enche o glicogênio isso aí já sobe um quilo só que é músculo aí você fala pô mas e o resto é gordura não porque se você comer um quilo de feijoada você aumentou um quilo na balança porque você incorporou a feijoada só que quando a feijoada sai que é o bolo alimentar ela vai pro bolo fecal porque vai virar cocô não tudo mas uma parte só que você come mais em cima então quer dizer você tem aquele um quilo incorporado e você comeu mais um quilo e aí quando você vai ver na verdade esses 3, 4 quilos não é nada de gordura porque não tem como ganhar um quilo de gordura no dia porque eu teria que comer pelo menos 8, 9 mil calorias de excedente ou seja se meu metabolismo hoje pra eu manter meu peso é 3 mil eu teria que comer no mínimo no mínimo 12 mil calorias pra ganhar um quilo de gordura só que 12 mil calorias não dá pra comer ou seja o dia do lixo é ele é benéfico quando bem colocado o problema é que tem gente que não faz a dieta na semana e fala vou fazer o dia do lixo é o do mais lixo é o cara que fala assim nossa existe um termo também que chama deload de treino o deload de treino é o seguinte quando você treina muito pesado muito pesado muito pesado você faz um deload ou seja você pega alguns dias pra ficar sem treinar pro seu corpo se recuperar e você até crescer mais a gente fala vou fazer um deload mas não treino a semana inteira o cara quer fazer dia do lixo sem fazer dieta entendeu então assim isso tem que ter o bom senso eu mereço o dia do lixo não é se eu posso preciso é assim eu mereço porque tem que merecer e só merece quem fez a dieta corretamente seis dias quem treinou corretamente seis dias e quem vai continuar assim entendi e a galera no geral aqui tá perguntando a quantidade de refeições que é o ideal pra se fazer por dia é a gente sabe que distribuir a proteína né em três vezes por dia pelo menos é uma boa estratégia pra melhorar melhor de aproveitamento e eu gosto muito de trabalhar com quatro refeições por dia vai de quatro que você não erra já fiquei com isso na cabeça então assim por exemplo minha refeição é assim né de manhã eu como frutas e normalmente frango eu tô adaptado a isso não é um sacrifício pra mim aí depois no meu almoço eu como frango arroz batata macarrão algum carboidrato depois eu como clara de ovo e batata alguma coisa e na última refeição frango de novo então eu tenho três refeições de frango uma de clara de ovo uma de fruta e três de carboidratos que eu vou variando durante a semana então quatro refeições eu acho muito bom porque café da manhã almoço e janta mais ou menos falando qualquer um faz porque café da manhã o cara acorda em casa se ele tem pouco aptidinho ele come menos mas ele faz o almoço normalmente o brasileiro tá acostumado a parar pra fazer tá tudo bem a janta também você encaixa mais uma intermediária só pra dividir melhor a proteína e tirar aquela ansiedade de comer na janta e aí fica tudo bem mas você pode fazer cinco, seis a gente sabe que de três refeições pra cima pra um indivíduo vamos aí colocar pseudo saudável não faz diferença agora se você tem uma por exemplo vamos supor que tem um nutricionista que tá trabalhando com um aluno com um cliente paciente enfim que ele é sei lá advogado então o cara fica o dia inteiro no fórum não tem como o cara comer seis vezes por dia não tem como é passar um negócio que vai dar errado ah o cara trabalha numa farmácia aí pra entrar na farmácia ele tem que fazer uma uma sépsia ferrada ele não pode sair no meio do serviço ele não pode levar uma coqueteleira com um shake ele não pode fazer nada então tem que conversar com a pessoa e ver o que é humanamente possível na minha experiência humanamente possível quatro vezes pra maioria das pessoas é bem legal aqui foi Leandro você acha que faltou algum assunto importante pra gente falar cara pensando nos vídeos que você já fez a gente falou bastante coisa né acho que falamos de dieta falamos de treino falamos de hormônios né acho que um ponto pra falar de hormônios né pra não parecer que é só sabe coisa ruim é falar dos seus hormônios naturais porque tem gente que quer tomar hormônio e não explorou nem o próprio hormônio natural tem cara que fala eu quero tomar testosterona professor mas você não tá usando nem a sua testosterona você não tá treinando o suficiente pra desafiar a sua própria só vai se encher de colateral então existem três hormônios que são assim determinantes pro emagrecimento e ganho de músculo então o primeiro grupo dos hormônios a gente vai entrar com a testosterona mesmo a testosterona realmente é fator determinante pra ganhar músculo e perder gordura mas atua natural então você pode fazer intervenções tem vídeo meu no meu canal que tem lá quatro passos pra resolver uma testosterona baixa então eu passo quatro passo três passo dois passo um então assim se a sua testosterona tá baixa resolve isso daí o médico vai resolver pra você próximo grupo é insulina porque a insulina ela capta tanto é que os fisiculturistas usam insulina pra captar mais glicogênio pra fazer mais síntese proteica mas se a sua natural funcionar bem isso é muito bom então você vai lá tirar um exame de insulina de glicemia ou de romair H-O-M-A-Í-F-I-R ir romair então ali você tem um valor de referência bom de insulina e aí você tem o terceiro grupo que é o que você medica que é o da tireoide que rege o nosso metabolismo então vai ver se você não tem um hipotireoidismo ou um hipertireoidismo então você tem lá testosterona insulina e tireoide se esses três estiverem funcionando muito bem você vai evoluir muito bem se você não estiver evoluindo ou você é muito impaciente ou você está fazendo alguma coisa de errado então a única dica que eu deixo pro pessoal é vejam esses hormônios façam uma boa dieta um bom treino descansem bem vocês vão evoluir eu tenho certeza que o suficiente pra vocês ficarem felizes pro padrão de vida de vocês vocês não são atletas se vocês se compararem com fisiculturistas vocês vão se frustrar porque a mesma coisa de eu sair da autoescola e me comparar com o Rubens Barrichello eu vou me frustrar lógico o cara é profissional ele vive daquilo então não adianta a gente fazer essas comparações né se compara com as pessoas que lógico você pode se inspirar mas não tenta ser aquela pessoa tenta pegar o espírito daquela pessoa né papo meio de Allan Kardec né rouba o espírito da coisa meio macabra não o que eu quero dizer é o seguinte você vai olhar um treino de um fisiculturista tudo ótimo olha o treino do fisiculturista mas não tenta copiar aquilo não tenta copiar o peso que ele coloca não é isso tenta copiar o espírito que ele tá treinando que parece que tem uma arma apontada pra cabeça dentro e o cara treina até a falha ah Leandro mas eu vou treinar com a falha só com a barra não tem problema nenhum porque a tua condição e o que importa é o que o teu corpo sente não o que o mundo vê então se o corpo tá sentindo que tá sendo desafiado ele vai responder ficando detalhado então copia o espírito de um atleta mas não as marcas dele você não precisa disso acho que é um um bom recado porque o pessoal entra na internet e é acostumado a ser bombardeado com umas coisas de altíssima performance até em outras coisas dinheiro você vê as vezes cara muito rico você fala pô você mira em coisa muito alta que não será que é sabe será que vale a pena vender a sua paz a sua alegria a sua felicidade numa coisa que as vezes é inalcançável e você é bombardeado com tudo de bom em tudo isso que é o pior de tudo você está na internet você vê o cara mais rico você vê o cara mais forte você vê o cara mais famoso mais alegre mais divertido e aí você fica tentando correr atrás de um monte de coisa ao mesmo tempo quando na verdade cada pessoa daquela não é que deu certo numa coisa que deu errado nas outras porque ela escolheu ser bom naquilo e eu vejo pessoas se inspirando e todas ao mesmo tempo não tem como a gente não tem energia para isso por exemplo eu gostaria de ter o físico de um fisiculturista sim eu amo esporte mas eu não consigo ter o físico de um fisiculturista e gravar um vídeo por dia e ter uma frente de seis meses de vídeo é você entende são opções que você tem que fazer e se eu conseguir fazer os dois eu vou deixar de jantar com a minha namorada é e se eu conseguir ainda então assim mas eu tenho que renunciar a alguma coisa então eu gosto de vida equilibrada eu Leandro estou falando de mim então eu gosto de curtir um monte de coisa e eu não quero abrir mão de nada então eu entendo que eu não vou ser o melhor do mundo em nada mas eu também não vou ser o pior entendi obrigado demais pelo papo Leandro mas a gente sempre você sabe que tem as três perguntas finais a primeira é a seguinte a gente falando da sua história de vida da sua carreira e olhando para trás Leandro qual foi o momento mais difícil cara assim teve um assim o momento mais difícil da minha carreira ou da minha vida você que escolhe é o da minha vida eu vou colocar que foi realmente quando foi aquele bullying coletivo né que até assim na infância é foi uma coisa que trouxe uma coisa boa certo porque eu fui responsivo aquilo de forma combativa mas podia não ter sido isso esse que é o ponto então a gente não pode entender que o bullying pode fazer uma coisa boa não o bullying sempre vai fazer uma coisa ruim claro que se você está sofrendo isso você tem que tentar tirar a melhor coisa possível né mas o ideal seria que não acontecesse então aquele período da minha vida foi muito triste porque você entende que assim o mundo tem bilhões de pessoas mas o meu mundo eram 40 pessoas porque era onde eu estava todo dia eu passava muitas horas dentro daquela sala de aula tinha mais pessoas na sala de aula do que na minha casa e aí o meu mundo então sei lá tinha 100 pessoas eu convivia com 40 delas todo dia ou seja 40% do mundo me entristeceu de uma vez então aquilo foi muito difícil só que a gente está conversando aqui por causa disso é só que eu poderia estar numa lápide aí eu te deixo o gancho para a próxima pergunta a segunda pergunta é a seguinte qual seria a sua frase de lápide é suas últimas palavras então eu eu gosto muito de uma frase que não é minha que é do chorão do Charlie Brown que eu sou fã que se você parar para analisar ela é uma frase brilhante fantástica que é podem me tirar tudo o que tenho né menos as coisas boas que eu já fiz para quem eu amo e se você parar para pensar é muita verdade porque por exemplo vamos supor ah eu sou benevolente e te dei uma casa mas a casa alguém pode tomar o carro alguém pode roubar não não mas eu não falei que as pessoas não podem tirar o que eu te dei eu estou falando que elas não podem tirar a minha ação boa então por exemplo eu dei uma casa para minha mãe tomaram a casa da minha mãe não interessa eu dei a casa para minha mãe isso ninguém pode tirar o que eu fiz de bom ninguém pode tirar pode tirar o item mas a ação não então quando você se convence disso você fala tanto faz se vão roubar se vão deteriorar porque o que importa é a ação isso ninguém pode tirar a ação e a intenção e a terceira pergunta se você tem uma dúvida faz algum questionamento na vida pode ser relacionado ao seu trabalho aos temas que você trabalha ou não eu tenho uma dúvida que ou vou ser alegre quando tiver a resposta ou eu não vou descobrir nunca que é existe vida após a morte mesmo porque eu sou ateu eu gostaria muito que existisse então se eu morrer e tiver tá legal foi respondida só que como sendo ateu você acha que não tem você quer dizer que não tenha é mas assim só vai ser respondida depois que eu morrer então assim é uma dúvida que não em vida eu não vou ter pelo menos eu acho posso ser surpreendido e espero ser surpreendido é de repente os caras descobrem alguma coisa aí ou de repente acontece alguma coisa que então assim eu só vou saber depois que eu morrer vamos dizer assim certamente só que se não tiver eu não vou experimentar a resposta porque a morte ou vai ser uma passagem para outra vida ou um sono eterno que não se sonha então eu acho que uma luz que se apaga para sempre a morte é uma perda de conexão de consciência de consciência então essa dúvida que eu tinha gostaria muito que fosse respondida em vida exato mesmo que seja vida após a morte ô Lene você acredita em vida após a morte? eu acredito paquito? você não acredita nem em vida durante a vida? nem aqui eu estou vivo imagina depois que morrer eu vi uma até compartilhei no meu Instagram uma tirinha uma imagem muito legal não lembro qual personagem falava para outro dizem que a gente só só se vive uma vez ele falou não a gente só morre uma vez a gente vive todo dia é a morte que é uma vez só a vida você escolhe quantas vezes você quer viver tinha um filósofo que falava que viver é aprender a morrer é porque na verdade é isso mesmo a gente a prova final é essa e para as pessoas que se preocupam só com o destino o destino a gente sabe é a morte e a viagem o que a gente vai fazer durante esse percurso tem gente que se preocupa não quando eu chegar em tal lugar não você vai chegar na morte e durante tudo isso não curte o percurso eu gosto muito de viajar de moto adoro e a viagem de moto ela é legal porque para mim lógico é quando eu cruzo o portão de casa eu já estou viajando é né é diferente de um avião o avião é quando eu chego porque eu não gosto do avião você quer sair lá o mais rápido possível não é agradável o percurso tanto é que a viagem de moto eu já fiz isso eu vou sair da minha casa e vou até tal lugar e quando eu chego lá eu volto você nem precisa não precisa ficar a viagem é a moto então eu eu acho fantástico assim moto porque te conecta com o mundo você tem experiência de tudo você não pode pegar o celular você não pode comer é se vier cheiro de bosta você vai cheirar bosta se chover você vai se molhar você não consegue conversar você não consegue ouvir música você não consegue quer dizer você se conecta de verdade na viagem é deve ser muito legal o pessoal que fazia viagem longa de cavalo imagina a conexão que você deve ter na natureza tirando pela região glútea que deve ficar toda destruída eu já andei um dia inteiro de moto já dói os glúteos você imagina de cavalo cavalo destrói então é isso gente você que chegou até aqui escreva viagem de moto nos comentários ninguém vai entender nada mas a gente sabe que você chegou até o final e a gente sabe que você sabe que a gente sabe dá like nesse canal se inscreve no canal do Leandro Twin né é isso? é isso só isso? você não fala torna-se membro seja feliz o Leni hoje eu falei lá no começo falou lá no começo mas falou de novo torna-se membro tem várias lives que a gente chama a pergunta só dos membros seja feliz tenha uma vida saudável como a que eu vou ter eu vou ter fé vou ter fé aí porque cara é tanta gente me enchendo o saco que só minha mulher mesmo que fala pra eu ficar gordo o resto só sua mulher que é nutricionista minha mulher que é nutricionista tá bom assim não mas é comer melhor já tô comendo melhor a alimentação a alimentação já tá falta treinar tem dia que você falou da namorada ah não não isso última do dia tchau e por hoje foi só pessoal valeu tchau tchau valeu valeu tchau